Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando a sessão do dia 5 de outubro de 2020 da segunda turma, segunda câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Estão todos os conselheiros titulares presentes. Doutor Mário, doutor Martim, doutor Ricardo, doutora Ludmilla, doutor Caio, doutor Leonan e doutor Juliano e este presidente, Rony. Temos sustentações orais por videoconferência programadas. Então, vamos já dar prosseguimento, priorizando tais processos. Ficaram alguns processos da manhã, ainda para pendente de julgamento, além de uma vista de mesa. Mas, vamos, como já começou a tarde, vamos priorizar nesse momento as sustentações orais. E peço para o apoio convidar o patrono dos itens 49 e 50 para entrar na sala para realizar a sustentação oral e acompanhar o julgamento. Por favor. Ok, presidente. Farei a convocação. Item 49, a 50 da conta do São Márcio Prata. O patrão se encontra, Patrícia. Ah, já está entrando já, né? Ótimo. Está entrando já. Aí, era o Juliano que saiu. E aí, Patrícia, se encontra o patrono ou não? Sim, presidente. Convocação já foi feita. Ah, tá. Então, acho que ele está entrando agora. E aí, quatro. Vamos aguardar. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, senhores canseleiros. Doutor, eu... Thiago, né? Oi, eu estou subfinindo o doutor Thiago. Meu nome é Márcio Henrique César Prata e eu até passei para a equipe de apoio. Qual o nome, desculpa? Márcio Henrique César Prata. Tá, já vou se consignar aqui, mas é o mesmo escritório, né? É o mesmo escritório, presidente. Márcio. Um segundo. César. César com Z ou com S? Com S. E o AB... 52545 DF, presidente. 525255 DF. Vamos, então, boa tarde. Doutor Márcio, Márcio Henrique César Prata. E vamos prosseguir, então. Vou passar a palavra para o doutor Caio já fazer o relato do processo. Por favor, Caio, com a palavra. Ok, senhor presidente. Eu vou só pedir ao patrono, doutor, se eu puder desligar o microfone enquanto a gente... Porque ele dá a microfonia. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta, tanto para o Caio quanto para o patrono. O processo são dois... Tem dois processos da mesma empresa, né, Caio? Eles são muito diferentes? Não, não. São... Deixa eu ver... São... O exercício, inclusive... Se o relator me permitir, o presidente... O exercício de um é 2006, o outro é 2007... E no item 50 é tratada a questão do arbitramento do VTN, que não é tratado no 49. Há só essa diferença. Mas a área é a mesma, tudo é o mesmo, mais ou menos. Qual que é o mais abrangente, então? A gente pega... O item 50 é o mais abrangente? Deixa eu ver uma coisa aqui. Que aí faz aí, doutor, faz o relator. O 50 é o mais abrangente. Então, vamos fazer o 50 e o doutor faz a tentação oral e qualquer coisa faz uma referência específica no seu tempo. O senhor aproveita e faz a referência 49. Pode ser? Tá bom. Então, vamos começar pelo 50. Com a palavra, Caio. Ok. Então, trato presente de recurso voluntário contra o acórdão da primeira turma da DRJ Brasília, cuja emenda eu vou pedir licença para não ler. E, conforme a notificação de lançamento, está sendo exigido do contribuinte acima imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, decorrente da glosa integral das áreas de benfeitoria, áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal e também de arbitramento do valor da terra nua, tendo lançamento, assim descrito os motivos que levaram à notificação. O presente procedimento foi iniciado no termo de intimação fiscal número tal, recebido por repostal em 20 de setembro de 2010. Na ADTR, em 2007, declarou 3.511 hectares de preservação permanente, 1.863,7 hectares de reserva legal e 502,4 hectares ocupados por benfeitorias. Conforme o lado técnico e mosaico apresentados, 3.511 hectares de área de preservação permanente estão dentro dos limites do Parque Estadual do Rio Corrente, criado em 17 de dezembro de 1998, primeiro decreto número tal. Foi apresentada a matrícula de registro número 749, onde consta que uma área original superior a 21 mil hectares sofreu sucessivos desmembramentos até atingir a área de 10.324,7 hectares declarada na DITR. Nessa matrícula consta a verbação de reserva legal de 4.287,9 hectares em 22 do 10 de dezembro de 1991. Foram apresentadas 2 ADAS referentes ao exercício 2009-2010 protocolizados no IBAMA em 24 do 9 de 2010 e 23 do 9 de 2010, respectivamente, após iniciar o procedimento de revisão da DITR. As áreas ocupadas por reserva legal e destinadas à preservação permanente foram totalmente gozadas nesse procedimento por falta de apresentação do ADA. Não se discute que tais áreas existam no imóvel rural, em especial os 3.511 hectares dentro do Parque Estadual do Rio Corrente. Todavia, o fato é que existe, expressa disposição legal contido no artigo 17, aqui está a transcrição que está errada, no artigo que prevê o ADA lá na Lei nº 6.938, correção dada pela Lei nº 10.165, estabelecendo que a utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR é obrigatória. Essa é uma normativa nº 256, que determina em quais condições deve ser protocolizado o ADA. Aí ele reproduz aqui a IN. Os ADAs apresentados pelo contribuinte requeridos junto ao IBAMA em setembro de 2010 e após iniciar o procedimento fiscal não atendem às condições da IN-256, a análise da certidão do imóvel mostra que foram feitas diversas alienações parciais em 2001, 2002, 2003 e 2005, o que reforça a necessidade de protocolização de novo ADA, que refletisse a nova situação do imóvel. Quanto às áreas não tributáveis, o que não foi feito pela declarante tempestivamente. Em suma, existe expressa disposição legal, determinando a necessidade do ADA para que as áreas de previsão permanente e reserva legal possam ser excluídas da área tributável. Existe normatização dessa disposição, descrevendo que deve ser requerido novo ADA junto ao IBAMA sempre que houver alteração das áreas não tributáveis de um imóvel rural. Está uma normatização razoável e em nada excede a lei, posto que seu critério viva somente permitir que a administração tributária exerça seu papel de fiscalização do ITR. Note-se ainda que a área de reserva legal averbada, a margem da matrícula, não foi atualizada, mesmo que após tal averbação o imóvel tenha sofrido sucessivos desmembramentos, sendo, portanto, impossível determinar quanto dos 4.287,9 hectares averbados como reserva legal em 22 de dezembro de 1991, estavam dentro dos limites do imóvel em 2006, configurando-se, então, outra razão para a glosa da área de reserva legal. O laudo de VTN apresentado não foi aceito por esta fiscalização por se referir apenas à parte do imóvel compreendida dentro do Parque Estadual do Rio Corrente, com 3.511 hectares. A Lei nº 9.393,96, estabelece o artigo 14, que no caso de subavaliar o valor do imóvel, a autoridade fiscal procederá a determinação e o lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terra constantes do sistema e por ela instituída. Deixa eu destacar isso aqui. E os dados da área total, área tributável e grau de utilização do imóvel apurados em procedimento de fiscalização. Determina ainda que as informações sobre preços de terra observaram os critérios estabelecidos no artigo 12 da Lei nº 8.629, de 93, e considerando levantamentos realizados pela Secretaria de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios para o município de Assucena, o valor constante do CIPT, instido através da portaria CRF 447-2002, informando pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício 2007, é R$ 2.000,00 hectare, perfazendo o total de R$ 18.637.400, conforme demonstrado abaixo. Aí tem a demonstração do cálculo do VTN. Intimada do lançamento acima, a recorrente apresentou impugnação, que por estar bem resumido no acórdão recorrido, abaixa o transcrevo nessa parte. Certificado do lançamento em 9 de dezembro de 2010, as folhas 9, ingressou a contribuinte via postal em 10 de janeiro de 2011, com sua impugnação de folhas 60 a 83, instruindo com os documentos de folhas 84 a 193, alegando e solicitando o seguinte em síntese. De início, faz breve relato do procedimento fiscal, do qual discorda, por entender que a glosa relativa realizada pela fiscalização, em função de não ter apresentado o ADA de forma tempestiva, pelos novos fatos de 2001, 2002, 2003 e 2005, não poderia anular as áreas de preservação permanente e de utilização limitada, como se elas não existissem, tributando uma área como se improdutiva fosse, sendo que a lei determina, sob pena de crime ambiental, que a sociedade empresária nada nela produza. Ressalta nesse relato que a fiscalização, em que pede reconhecer expressamente a existência de áreas de preservação, afirma a necessidade de novo ADA, e, diante da sua ausência, gerou o lançamento e transcreve o efeito da descrição dos fatos. Considera a notificação do lançamento inepta, pois, sem conhecer a área, sem fazer qualquer diligência, desconsiderando todos os documentos juntados, bem como o decreto do governo de Minas Gerais, que criou parte do Rio Corrente, a fiscalização inferiu algo inexistente. Considera ainda que a fiscalização deseja tributar como improdutiva uma área que a legislação não deixa produzir e deseja cobrar um ITR com uma alíquota em um valor final que jamais foi visto no país, de 4,6 milhões de reais, e questiona se parece uma tributação razoável, proporcional, moral, legal e constitucional. Salienta que não seria possível o lançamento do ITR sobre uma área que não pertence à sociedade empresária, pois a decretação da área em parque estadual tolhe o direito de propriedade, tornando-a improdutiva. Entende que houve inconsistências na autuação quando comparada com a realizada para o exercício de 2006, como a glosa dos valores das benfeitorias, já que não houve glosa nem parcial nem integral da área de benfeitorias em 2007, e não houve a glosa desse valor em 2006, entendendo ainda como inconsistência o fato de não ter havido arbitramento do VTN em 2006 e ter ocorrido em 2007. Entende incorreto o arbitramento do VTN com base em valores do CIPT para o município de Assucena, considerando que parte do imóvel está localizada nesse município e parte no município de Periquito. Tece considerações jurídicas sobre o ADA, as áreas de preservação permanente, reserva legal, área tributável e o ITR. Cita as leis 477.165 e 7803 de 89, para conceituar as áreas de interesse ambiental como não tributáveis. O artigo 187 da... A minha transcrição que está truncada, desculpe. E a lei 9393, com destaque para o seu artigo 10. Para referendar seus argumentos de ser política extrafiscal do ITR, o incentivo à atividade produtiva, sendo um contrassenso à exigência de produção em áreas nas quais a lei inibe ou a proíbe. Assim, o ADA deve ser considerado apenas obrigação acessória, valendo o que a realidade apurar por qualquer meio de prova existente. Ressalta que as áreas de preservação permanente e de reserva legal são de interesse ambiental e, portanto, área não tributável pelo ITR e questiona e responde. Poderia a empresa, diante do referido alto de infração, passar a explorar as terras que estão alocadas como preservação permanente ou reserva legal como produtivas fossem? Não, pois estaria desrespeitando a legislação ambiental e poderia sofrer fortes sanções. Transcreve perguntas e respostas encontradas no sítio da RFB sobre o ITR e a área de reserva legal e questiona qual o quesito que a impugnante deixou de cumprir. Considera que a exigência da prova na área de reserva legal ou de preservação permanente se fazer apenas por meio do ADA há claro descumprimento ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que a legislação processual sempre acatou qualquer prova lista. Alega que a exigência do ADA não está em qualquer dispositivo legal pelo Código Poluestal, nada menciona. A lei de que trata o ITR, lei 9393, nada diz sobre a questão. A primeira INSRF após a lei silencia, sendo que a exigência do ADA veio somente com a IN 6797, posteriormente regulamentação pelo IBAMA pela portaria tal. A favor de suas teses, cita a defesa do CARF e judiciais. Se informa que na área de preservação permanente foi acrescido à área anterior o chamado Parque do Rio Corrente, declarado de interesse ecológico pelo Estado de Minas Gerais, sendo que ainda não foi desapropriado. permanece em sua posse, tomando conta do patrimônio para o poder público. E a comprovação dessa área se faz não somente com os atos declaratórios ambientais de 2009 e 2010, mas também pelo lado técnico do IMOSO, além do mapa total do parque, onde as áreas rodeadas de verde e vermelho pertencem à empresa. cópia do decreto e pelo lado de avaliação do próprio Estado de Minas Gerais. Esclarece que não ter declarado o parque como de preservação permanente, mas como de interesse ecológico, contudo, num caso ou no outro, o efeito tributário seria o mesmo. Ou seja, a área do parque, por coerência lógica e conceitual, tem que ser abatida da área tributável. Entende que não é coerente a fiscalização ignorar a realidade simplesmente direcionar-se no sentido de não existência de qualquer área de preservação permanente ou de interesse ecológico. E é por isso que a notificação é inepta e fere os mais básicos princípios que regem a tributação do ITR. Considera quanto a área de reserva legal que fez vendas que deveriam reduzir proporcionalmente a área de reserva legal. Contudo, o cartório não deu baixa em tais áreas, mantendo a área de 4.287,8 hectares e questiona o que deveria fazer. Declarar uma área maior que não mais lhe pertence, apenas na certidão, o que deveria fazer a fiscalização? Se pretende seguir a formalidade do documento, que aceite, então, 4.287,8 como área de reserva legal e não ignorar a existência de qualquer área legal. Esclarece que preferiu declarar a verdade e a área de 1.309 hectares e é a que retrata a realidade e em que, pese a própria fiscalização não contestar a existência da área de reserva legal, acaba sofrendo as consequências da cobrança do tributo por mero descumprimento de obrigação acessória. Pelo exposto, tira as seguintes conclusões. O ITR é um tributo que tem função de arrecadação, mas, acima de tudo, função de extrafiscalidade, ou seja, visa desestimular a propriedade rural improdutiva. A legislação do ITR tem lógica do próprio tributo fixa como áreas não tributáveis, dentre outras, as áreas de reserva legal e preservação permanente, sendo o conceito de tais áreas constante da legislação ambiental, no Código Florestal. O Código Florestal dito conceito de áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, conceito esse real e sem possibilidade de alterações. Demonstrou que as áreas declaradas constam nas matrículas, conforme as certidões emitidas pelo cartório de registro de imóveis competente. Os supostos fatos apontados pela fiscalização como motivação para o lançamento se perdem num vazio fático e jurídico. Requer, em função do exposto, seja dado provimento à impugnação para restabelecer as áreas de preservação permanente, bem como de utilização limitada. Solicita a realização de perícia. Indica a assistência técnica que relaciona quesitos a serem respondidos para demonstrar que as áreas de preservação permanente e reserva legal sempre foram respeitadas de fato e de direito, protestando pela apresentação de quesitos suplementares, caso necessário. Ao final, requer seja cancelada, em parte, a notificação de lançamento, tornando o lançamento insubstente. No que tange a glóveis, as áreas de utilização limitada e preservação permanente, há de argumentando tanto, caso não seja esse o entendimento, ainda assim, o valor da autuação não será devido, tendo em vista que, diante do reconhecimento da existência de áreas de utilização limitada e preservação permanente, tanto pela fiscalização quanto por robusta prova documental, o mero descumprimento de obrigação acessória, ou seja, a não apresentação doada, somente ensejaria a cobrança de multa pelo descumprimento obrigacional e não a exigência integral do tributo. No julgamento de primeira instância, foi dado o provimento parcial às delegações acima, conforme se apura o do acordo recorrido, de onde também se extrai a interposição de recurso de ofício dado o provimento parcial da impugnação. Eu transcrevi a parte do acordo que faz o recurso de ofício, acho que não há necessidade de ler. Intimada do julgamento acima, em 7 de dezembro de 2013, a recorrente interpôs o recurso voluntário em 26 de dezembro de 2013, ...tempestividade. Diante do exposto, já se foi demonstrado que, desde o início dessa autuação, não se questiona a existência das áreas glosadas, sendo que a autuação decorreu de mero descumprimento da apresentação doada. A jurisprudência administrativa e judicial já se consolidou no sentido contrário à lógica fiscal. A exigência doada fere de morte o princípio da legalidade, na medida em que se baseia a instrução normativa. A área de reserva legal não está sobreposta a outras áreas ambientais, ao passo que resta devidamente averbada no cartório de imóveis. Com base também na jurisprudência consolidada e no laudo técnico apresentado, a área merece ser integralmente restabelecida. O arbitramento do VTN para o imóvel é ilegal, pois fere o artigo 14 da 9393. Além disso, foi aplicado sobre parte do imóvel localizado no município de Periquito, contrariando a jurisprudência consolidada do CARF. Não bastasse isso, o procedimento em tela inexplicávelmente adotado para o ano 2007, ao passo que no ano 2006 a fiscalização entendeu referendou o VTN da empresa. O valor das mefeitorias no montante de R$ 804 mil também deve ser restabelecido, pois que o demonstrativo do débito expressamente reconheceu a existência da respectiva área. O único fundamento para a glosa remanescente da preservação permanente se dá em função da não apresentação doada. Pelos motivos já declinados, com base no laudo técnico elaborado, a glosa deverá ser integralmente desconstituída. A glosa sobre a área de benfeitorias é contraditória, genérica, esvaída de fundamento. Não restaram comprovadas as razões da fiscalização, ao passo que a empresa devidamente demonstrou a existência da referida área. destaque a recorrente que requer seja o recurso voluntário provido para reformar parcialmente o acordo um tal, no sentido de considerar integralmente as áreas de reserva legal, preservação permanente e benfeitorias, com a consequente extinção do crédito tributário do ITR relativo ao ano 2007. É o relatório. Ok, obrigado. Eu vou passar já a palavra, então, para o patrono para fazer as considerações, acho que vai abranger os dois itens, né? O 49 e 50. Correto. Qual a palavra, doutor? Por favor. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, demais conselheiros e conselheira integrante deste colegiado, após este belo relatório feito pelo conselheiro relator, minha sustentação oral vai ser até bem reduzida, ficou bem mais fácil o meu trabalho aqui feito. Neste caso aqui, neste itens 50, as glósulas feitas pela fiscalização diz respeito à área de preservação permanente, área de reserva legal, ela desconsiderou o VTN declarado pela empresa e as benfeitorias. Quando houve a intimação da empresa, ela apresentou dois áreas que são referentes ao ano de 2009 e 2010, apresentou a cópia do decreto 40.168 que criou o Parque Estadual do Rio Corrente, comprovando que as áreas declaradas como preservação permanente, juntou cópia das certidões das matricas dos imóveis e um laudo de avaliação. O laudo apresentado pela empresa não demonstra sobreposição como alega a DRJ. Nesse caso, não há sobreposição porque, como foi dito no relatório do Lúcio Conselheiro, houve a segregação, desmembramento da terra e venda de algumas parcelas, o que por si só reduz a área da recorrente tanto de preservação quanto de utilização. Por isso que o valor não poderia ter sido adotado como esse. A recorrente procedeu com a venda à parte do seu imóvel. Agora, no que diz respeito ao arbitramento do VTN, que é específico desse item 50, a fiscalização utilizou o VTN por hectare de R$ 2.000 com base no SIPIT, no sistema de preço de terra relativo ao município de Açucena. O imóvel aqui dos autos não encontra somente no município de Açucena, ele também faz parte do município de Periquito. E o valor apontado pelo SIPIT para a aptidão Matos também contaria o artigo 14 da lei 9.393 de 96, que não levou em consideração os valores apontados para as demais aptidões agrícolas. Neste caso, também, cumpre destacar que no ano de 2006, que é o objeto do item 50, do item 49, desculpa, conselheiros, a fiscalização aceitou o VTN apresentado pelo contribuinte e validou. Houve o questionamento apenas nesse ano de 2007. Em 2006 estava ok, em 2007 houve esse abritamento utilizando o sistema. Aí a gente alega uma clara ofensa ao artigo 146 do CTN. No tocante às benefitorias, senhores conselheiros, ocorreu, apesar de expressamente reconhecida a integralidade da área apontada. A fiscalização desconsiderou por completo o valor das benefitorias e não apontou nenhum motivo para a desconsideração de talas benfeitorias. Não demonstrou o cálculo, não demonstrou a forma de apuração da área pleiteada e a fiscalização ainda, ela prega o restabelecimento do valor das benfeitorias e seria irrelevante, pois que o VTN foi arbitrado. Com devido respeito, senhores conselheiros, conforme já demonstrado, o arbitramento foi executado pelo FIS que é totalmente suproporcional, motivo pelo qual cabe o restabelecimento do VTN declarado em 2006 por caso. Senhor presidente, são essas minhas considerações e permaneço à disposição para demais crescimentos. Obrigado, doutor. Passo a palavra então para o relator para o seu voto. Ok. Então, vou iniciar pelo recurso de ofício. como visto acima tendo sido julgado parcialmente procedente à impugnação pela adição de primeira instância sendo a desoneração superior ao valor de alçada então vigente foi interposto o recurso de ofício conforme preceitou o artigo 34 do decreto 70.235 em que pese entre aquela interposição e hoje o valor de alçada ter sido alterado para R$ 2.500.000 pela portaria 63.2017 ainda assim é cabível o recurso interposto ao já visto que os valores desonerados pela decisão de primeira instância somam R$ 2.612 somando a ITR mais a multa. Propósito assumo a CARF número 103 assim sendo o valor desonerado superior ao limite de alçada devemos reanalisar a exoneração e quanto a isso entendo que não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância que assim deve ser mantida por seu próprio fundamento quais sejam apesar da autoridade fiscal ter se apegado a falta de protocolo do ADA em tempo hábil emitido pelo órgão ambiental responsável para justificar a glória das áreas ambientais declaradas entendo que tal exigência não se faz necessária quando comprovado nos autos que a área declarada de preservação permanente de 3.511 hectares está localizada no limite do parque estadual do recorrente criado em 98 no meio decreto tal portanto a época do fato gerador de ETR no exercício 2007 ocorrendo 1º de janeiro de 2007 nos termos da lei 93 número 3 as áreas localizadas em seus limites já possuíam relevante interesse interesse ecológico nos termos da legislação ambiental de regentes decreto estadual minas gerais número tal foi ditado com o fundamento do artigo 5º alineada a lei 4771 quadro florestal que assim dispôs sobre a criação dos parques transcreve o artigo 5º posteriormente a lei 9985 de 2000 que instituiu o sistema nacional de unidades de conservação da natureza que revogou o artigo 5º passou a estabelecer os critérios e normas para a criação implementação e gestão de unidades de conservação assim definidas as categorias transcreve a legislação essa mesma lei caracterizou o parque como unidade de proteção integral isto em razão das restrições de uso das terras localizadas dentro do limite de tais unidades de conservação ambiental parque seja ele federal estadual ou municipal imposto pelo poder público como segue transcreve a legislação de novo portanto somente se admite a existência de terras particulares dentro dos limites dos parques estaduais enquanto não concluído o necessário processo de regularização fundiária mediante a desapropriação das áreas localizadas dentro dos seus limites declaradas de utilidade pública mesmo assim sem que o propriedade proprietário possa desenvolver nessas terras qualquer tipo de exploração econômica são admitidas apenas as medidas necessárias à recuperação de seus sistemas alterados e as ações de manejo para recuperação e preservação do equilíbrio natural a diversidade biológica e os processos naturais conforme estabelecido em seu plano de manejo até mesmo as pesquisas científicas quando autorizadas pelo órgão responsável pela sua administração estão sujeitas às condições e restrições determinadas por este bem como ao que for definido em seu plano de manejo no caso no caso específico do parque estadual do Rio Corrente o artigo 1º do referido decreto dispõe que ele ficará subordinado ao Instituto Estadual de Florestas e sua criação tem profundidade e proteção da forma e da flora além de criar condições de desenvolvimento de pesquisa e estudos por essas razões entendo que não faz sentido exigir para fins de exclusão do ITR a apresentação de ADA relativamente as áreas comprovadamente localizadas nos limites do parque nacional e estaduais e municipais é de ressaltar que o conselho e contribuintes atual, Cárcio julgando recursos de ofício interposto por imposição legal por SDRJ Brasília decidiu ratificar o nosso entendimento conforme exalado no acordo o número tal cujo elemento a hora se transcreve de fato consta dos autos além do decreto de criação do parque as folhas tais com seus limites e confrontações os mapas com a planta de situação das áreas do imóvel inseridas no parque do Rio Corrente as folhas tais o laudo técnico as folhas tais elaborado por engenheiro florestal Rúvio de Paula Amado com a RT as folhas tais que especifica a área do imóvel situada nos limites do parque o laudo de avaliação do governo do estado de Minas Gerais as folhas tais elaborado com afinidade de instruir o processo de desapropriação destinado a criação do parque e que procede a avaliação dos imóveis rurais incluindo os da requerente esse conjunto de documentos permite formar a convicção de que a área de 3.511 hectares do imóvel está realmente inserida nos limites que o parque do estado do Rio Corrente e consequentemente cabe ser considerada como área de preservação permanente para fim de exclusão da ITR em 2007 quanto às razões acima faço apenas uma ressalva quanto ao laudo técnico referido pois a meu ver e como adiante será abordado o referido o laudo não pode ser aqui considerado como prova seja da quantificação das áreas que menciona seja do valor da terra nua para fim de aprovação do ITR apesar dessa divergência acolho os fundamentos expostos pela decisão de primeira distância como suficiente para formar meu convencimento quanto ao não provimento do recurso de ofício a fim de manter a decisão recorrida quanto a esse ponto recurso voluntário da admissibilidade no que diz respeito ao recurso voluntário interposto aduz de início a recorrente que tendo sido intimada em 26 de 11 de 2013 seria tempestível o recurso postado em 23 de 12 de 2013 de fato como bem exposto na preliminar tempestividade tendo a notificação do julgamento de primeira instância sido disponibilizada a contribuinte em sua caixa postada eletrônica em 22 de 11 de 2013 e tendo essa caixa sido acessada pela primeira vez dentro dos 15 dias subsequentes em 26 de 11 de 2013 resta tempestível o recurso interposto destaco apenas para que não parem dúvidas a respeito dessa tempestividade que as folhas 289 consta termo de ciência por recurso de prazo apontado como data da ciência da notificação da decisão de primeira instância a contribuinte o dia 7 de dezembro de 2013 que de fato seria a data limite fixada pela norma para a ciência por recurso de prazo porém como bem apontado pela recorrente tendo ela acessado sua caixa postal em 26 de 11 de 2013 é esse o dia em que deve-se considerar que houve a ciência a teor do artigo 23 parágrafo 2 letra B do decreto 7.235 conforme inclusive foi indicado pela recorrente só preliminar assim por ser tempestível estar em presente todos os demais propósitos de admissibilidade conheço o recurso voluntário senhor presidente é eu só estou só estou vendo a sua imagem aqui tá tudo nem a sua voz não ouço tá tudo certo eu estou aqui eu também só pra eu não ficar relatando aqui não tem ninguém a ouvir não eu só estou vendo você não estou vendo mais ninguém eu estou te ouvindo também vejo e ouço agora eu só vejo o outro de mim eu acho que o senhor mudou alguma coisa eu estou te ouvindo está instável mas a gente está aqui Caio ok vou prosseguir então desculpem laudos técnicos apresentados antes de ingressar na análise dos argumentos trazidos pelo recurso voluntário relativamente trazidos relativamente aos laudos técnicos entendo ser importante desde logo afastar qualquer possibilidade de acatamento dos laudos técnicos apresentados o primeiro deles identificado como laudo de avaliação número 348-2005 anexado às folhas 71 e seguintes isso porque do recebido laudo se extrai que a finalidade da avaliação subsidiar o processo de desapropriação de imóveis rurais destinados à criação do parque estadual do rio corrente objetivo determinar o justo valor venado do mercado para o imóvel considerando a realidade do mercado imobiliário local pressupostos reservas e fatores limitantes recebemos do Instituto Estadual de Florestas a relação de imóveis a serem avaliados com a finalidade de instruir o processo de desapropriação destinada à criação do parque estadual do rio corrente na referida relação consta o levantamento da assesita que é a antiga proprietária do imóvel com as áreas de cada fazenda a ser desapropriada que serão adotadas na presente avaliação por premissa consideradas como válidas não tendo sido efetuadas medições também utilizamos como referência no decorrer dos trabalhos elementos documentais e informações prestadas por terceiras admitidas como confiáveis corretas e de boa fé com fundamento no artigo 29 70235 entendo que referido o laudo não pode ser acolhido como prova quanto à medida da área de benfeitorias da área de preservação permanente ou da área de reserva legal uma vez que como ele mesmo indica não realizou medições tendo adotado as áreas fornecidas pela proprietária como verdadeiras além disso apesar de indicar que seu objetivo seria determinar o justo valor venal de mercado do imóvel para fins de desapropriação para a criação do parque estadual do rio corrente ao listar os dados coletados para a pesquisa mercadológica em seu anexo 1 folha 79 seguinte não indique nenhuma das operações coletadas qual a data em que tais negociações teriam sido realizadas o que a meu sentir afasta a criação do laudo das normas prescritas pela NBR 146533 da MNT já quanto ao laudo de folhas 93 e seguintes veja que ele foi elaborado especificamente para o presente trabalho tem o objetivo identificar e caracterizar com base nos procedimentos e critérios técnicos normativos a área do imóvel e as benfeitorias realizadas no mesmo para fim de comprovação dos dados informados na DITR exercício 2006-2007 significa dizer que ele foi elaborado apenas para referendar as áreas declaradas na DITR 2006-2007 nada dizendo quanto ao valor da terra nua devendo ser destacado que os valores ali indicados das respectivas áreas são meras replicações das informações prestadas pela recorrente em suas DITR não havendo demonstração alguma de que na alegada vistoria alegada vistoria realizada tenha sido efetuada as medições ou confrontações que possam referendar ou infirmar referidas áreas declaradas prova disso é a informação prestada relativamente à área de reserva legal o imóvel possui área de reserva legal averbada na matrícula 749 conforme a averbação no 43-749 realizada em 22-10-2001 com base no termo de averbação de reserva legal apresentado junto a cartório de registro de imóveis notem que sendo este laus de 2010 ele sequer menciona que referida a averbação de reserva legal se encontra desatualizada face a vendas efetuadas pela empresa e que se constitui no cerne da defesa contrária à glosa hora efetuada dito isso passa a análise de cada um cada um das irresignações relativas a cada uma das áreas do objeto da glosa e também da apuração do valor da terra nua da área de preservação permanente alega o recurso voluntário trazendo inclusive a jurisprudência desse conselho e também do judiciário indicando que a glosa remanescente da área de preservação permanente se fundamenta exclusivamente na falta da apresentação doada e por isso não pode prosperar conforme já esclareceu os demais membros dessa turma ordinária em declaração de voto pretérito em sessões anteriores a esta vinha adotando entendimento que motivou tanto o lançamento quanto o julgamento de primeiro instante segundo o qual a legislação em vigor esclarece como requisito para a consideração das áreas de preservação permanente do cálculo do ITR a entrega da ADA tempestiva ou menos anterior ao início da ação fiscal eu vou pedir licença para não ter que ler toda essa razoada ou ser presidente porque já era conhecimento de todos no meu posicionamento com relação a isso de que eu não não considero o ADA essencial para esse caso eu acho que não há nenhum cerceamento de defesa com relação a defesa até porque eu estou acolhendo o pedido então eu passo para o parágrafo final desse tópico dessa forma pelas razões assim expostas acolho aí a exignação do recurso voluntário quanto a ser indevida a manutenção da glosa da área de preservação permanente ainda restante no presente caso tendo em vista que se fundamenta unicamente na necessidade de apresentação doada antes da ocorrência do fato gerador de tributo é só fazer uma pausa a Ludmilla ela queria fazer um apontamento não sei se precisa ser agora ou pode ficar para o final como é que é a Ludmilla pode ser para o final ela é só para garantir a ordem tá bom mas precisa de crédito ok área de reserva legal quanto à irresignação relativa à área de reserva legal destaque já de início o posicionamento formulado desse conselho segundo o qual a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supra a eventual falta de apresentação doada no presente caso é incontroverso que a área de reserva legal devidamente averbada na matrícula do imóvel antes do início da ação fiscal restando a disputa tão somente quanto aquele registro ser apto para afastar a goza ou não no acordo no recorrido a matéria foi assim analisada para comprovar o cumprimento dessa exigência a interessada instruiu a sua defesa com acertão de registro de folha citais no cartório competente onde consta que foi gravada como reserva legal à margem da matrícula do imóvel uma área de 4.287,8 hectares em 22 do 10 de 91 ocorre que como reconhecido pela impugnante houve vendas de áreas do imóvel original e não ocorreu averbação constando a atual dimensão da área de reserva legal existente no imóvel não sendo possível a comprovação de sua efetiva dimensão na área total remanescente do imóvel como constatado pela autoridade fiscal as folhas 4 e 5 ou a sua possível sobreposição integral ou em parte com a área localizada nos limites do parque estadual além de não haver o cumprimento em tempo árbitro da exigência doada corrobora esse entendimento o fato de no lado técnico as folhas 122 e 128 elaborado pelo dinheiro florestal com a RT constar que o total de floresta do imóvel seria de 4.026,6 hectares as folhas 71 posto que em sua especificação por tipo de área consta que 3.511 hectares seria a área situada nos limites do parque 1.309 seria de reserva legal e 2.268,6 hectares seria a cobertura vegetal matas o que totaliza 5.088 hectares levando-se a conclusão que existe sobreposição de tipos de áreas ambientais o que de fato ocorre desta forma como não há comprovação efetiva da real dimensão da área de reserva legal no imóvel nem a protocolização doada em tempo hábil entendo não ser possível o acatamento de qualquer área como sendo em reserva legal para fins de exclusão de votação do ITR sobre o ônus da prova eu transcrevo aqui a citação de Paulo Celso Bergson Bonilha segundo que o ônus da prova cabe a quem alega as partes portanto não tem o dever de obrigação de produzir as provas tão somente o ônus não atendendo não sofrem sanção alguma mas deixam de aferir a vantagem que decorreria no implemento da prova é certo que a prova da efetividade do valor declarado a título de reserva legal cabe a contribuinte sendo incontroverso que consta dos autos a matrícula do imóvel com a verbação da área de reserva legal em dimensão superior à declarada é também incontroverso que houveram vendas de partes do referido imóvel que não estão devidamente registradas na matrícula do imóvel sendo coerente se presumir que conforme argumenta a recorrente a área de reserva legal existente em 2007 é efetivamente menor do que a registrada na matrícula entretanto sendo o ITR tributo sujeito a um lançamento por homologação desde a lei 9393 é da essência dessa modalidade do lançamento que acaba contribuinte uma vez intimado comprovar a veracidade das informações prestadas na declaração livremente apresentada ainda mais como nos casos dos autos em que é incontroverso que o registro imobiliário não reflete a realidade desta forma não se podendo extrair na matrícula do imóvel efetiva a área de reserva legal e não podendo ser acatada a área indicada nos lados técnicos apresentados não cabe provimento a essa matéria do recurso benfeitorias quanto a glória da área do valor de benfeitorias declaradas argumenta o recurso voluntário que tendo sido acatada a área de benfeitorias declarada não haveria motivo para a glória do seu valor de modo que requer o seu restabelecimento o acordo no recorrido analisou a questão sobre a ótica do seu reflexo sobre o valor do VTN dizendo que realmente para efeito do cálculo do VTN o conto ou não desse valor da Glova seria irrelevante pois bem se consultarmos a notificação de lançamento as folhas 4 veremos que o primeiro item da declaração dos fatos enquadramento legal é justamente a área de benfeitoria estando ali consignado que após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou a área declarada de benfeitorias úteis e necessária destinada à atividade rural o documento de informação e apuração do ITR de arte foi alterado e seus valores contra-se no demonstrativo e depurado do imposto devido em folha anexa entretanto consultando o complemento da descrição dos fatos vemos que não consta ali nenhuma linha sequer relativa à glosa seja da área seja do valor das benfeitorias conforme seria de se esperar pelo item acima transcrito além disso no demonstrativo de apuração do imposto devido vemos que na linha 9 do quadro distribuição da área de imóvel rural que o valor declarado a título de benfeitorias 502,4 foi mantido na coluna apurado tal como consta na coluna declarado ou seja a área declarada como sendo de benfeitorias não foi lozada contraditoriamente que entretanto na linha 21 do quadro cálculo do valor da terra nua a coluna apurado indica o valor integral do valor que consta na coluna declarado a título de valor de benfeitorias ora como bem indica o recurso voluntário não é coerente que se houve glosa do valor das benfeitorias a área dessas mesmas benfeitorias tenha sido integralmente acolhida pelo lançamento da mesma forma não me parece coerente que na descrição dos fatos em enquadramento legal haja indicação da glosa da área de benfeitorias mas na complementação da descrição dos fatos não se tem uma linha sequer sobre referida a glosa o que me parece certo é que houve erro na apuração da área e do valor das benfeitorias no presente caso mas no lançamento do lançamento não temos como saber se o erro foi cometido na descrição dos fatos de enquadramento legal relacionando uma glosa que não deveria ter sido feita ou se o erro foi cometido no lançamento do valor de 502,4 na coluna apurado do quadro distribuição da área de imóvel rural o certo porém é que o lançamento não pode persistir pela dúvida assim havendo fundado a dúvida relativamente ao cabimento da glosa em questão que sequer restou esclarecida no lançamento sendo inclusive contraditória quanto a sua aplicação no cálculo do tributo entendo que devem ser acolhidos os argumentos do recurso voluntário para considerar indevida a glosa do valor da benfeitoria por fim por oportuno destaque como já indicado na decisão de primeira instância o restabelecimento do valor de 802 mil no demonstrativo de apuração do imposto devido em nada alterará o valor da terra nua apurado como se verá no próprio seguinte valor da terra nua por fim no que diz respeito ao valor da terra nua argumento o recurso voluntário que o arbitramento feriria legislação de regência pois estaria aplicando para o imóvel rural o valor do CIPT relativo ao município de Assucena quando na verdade o imóvel teria parte de sua área neste município e parte no município de Periquito devendo cada área ser avaliada com o respectivo valor atribuído pelo sistema ao município a que pertence que a atribuição do valor relativo à aptidão matas utilizado pela fiscalização iria de encontro ao que preceitou o artigo 14 da lei 9393 vez que sequer levou em consideração os valores apontados para as demais aptidões agrícolas argumenta também que não haveria no lançamento justificativa para não tratantes de lançamento decorrente da mesma ação fiscal ter havido o arbitramento do VTN para o exercício 2007 e não ter havido o mesmo arbitramento para o exercício 2006 esse não desculpe esse primeiro não que está fora do contexto tratando-se do mesmo tratando-se do lançamento decorrente da mesma ação fiscal uma vez que a aplicação do arbitramento resultou numa valorização do valor da propriedade para fim de TR de 66% de um ano para outro o que não faria sentido relativamente ao primeiro argumento trazido para a nossa análise consta na matrícula do imóvel a seguinte descrição uma área terras legítimas situada no lugar denominado pedra corrida e outros no distrito pedra corrida dessa cidade com marca de Açucena além disso artigo 1º da lei 9393 prescreve que o imposto ou ITR de apuração anual tem como fato gerador a propriedade domínio útil a posse do imóvel e natureza localizado fora da zona urbana do município em 1º de janeiro de cada ano o imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no município onde fique a sede do imóvel e se esta não existir será enquadrada no município onde se localiza a maior parte do imóvel não há nos autos indicação em qual município está a sede do imóvel rural em questão sequer a informação se ela existe tampouco se pode extrair dos autos qual a área do referido imóvel está localizado em qual dos municípios em questão é certo porém que a tese defendida pela recorrente não pode ser aceita a lei determina a fixação de um único município como sede como base de localização do imóvel e não havendo outra fonte de informação que demonstre em contrário é certo que a informação contida no registro de imóvel deve prevalecer sobre qualquer outra outras a menos que se prove o contrário de modo que para efeitos do ITR toda e qualquer referência que se possa fazer ao município onde o imóvel esteja localizado diz respeito ao município de Ascena e sendo assim não há reparos a se fazer contra o arbitramento nesse ponto já quanto ao segundo item do recurso voluntário deve ser observado que no presente lançamento não se questionou as áreas de produção vegetal declaradas tendo sido elas integralmente acolhidas pela fiscalização de modo que não se pode extrair dali qualquer informação relativa a que espécie de produção vegetal se refere entretanto entretanto fazendo-se uma breve consulta na internet no sítio do município de Ascena extrai-se que Ascena não é um município industrializado ele faz uma descrição de qual é a produção rural do município onde ele destaca a produção de florestas vegetal grande reserva de matas com plantas medicinais e madeira para indústria e carvão Ora sendo a proprietária do imóvel uma siderúrgica que como se sabe utiliza o carvão vegetal como fonte de energia em sua produção resta extremamente comum que referidas empresas possuam propriedades rurais destinadas a produção de carvão vegetal que evidentemente se enquadram perfeitamente no conceito de matas utilizado Poderia a fiscalização ter utilizado outra aptidão agrícola para ferir o valor da terra nua? Certamente mas optou por utilizar este parâmetro que a meu sentido de fato é o mais coerente para isso Entretanto sabe-se muito bem que a aferição da base de cálculo é a produção relativa contra a qual o conto em mente pode se insurgir demonstrando ser indevido e para isso esse conceito tem posicionamento uniforme eu transcrevo alguns acordos que diz que ele pode comprovar em contrário No caso dos autos entretanto nenhum laudo que tratasse do valor da terra nua foi apresentado não havendo assim como afastar o arbitramento por fim quanto ao argumento de que o arbitramento relativo a 2007 ser indevido por conta de um lançamento relativo a 2006 o mesmo não ter ocorrido é certo que a apuração relativa a um exercício não vincula e tampouco limita o lançamento do exercício seguinte ainda que de conheça a mesma ação fiscal assim se em 2006 não houve arbitramento do VTN não significa que em 2007 não possa haver é o caso dos autos não é regularidade alguma nesse ponto a vista disso quanto a essa matéria não cabe provimento ao recurso por todo esforço voto por conhecer o recurso de ofício e negar-lhe provimento quanto ao recurso voluntário voto por conhecê-lo para dar-lhe parcial provimento para afastar a glosa sobre a área de benfeitorias e sobre a área de preservação permanente é como voto senhor presidente ok a Ludmilla retirou a mão mas como é que está você está com a área está com eu tenho tem por favor para a Ludmilla então nos termos que a gente até chegou a conversar um pouco hoje pela manhã sobre essa questão do afastamento do ADA a meu ver o fato de ser possível considerar outros documentos que não o ADA não ensejariam esse esse reconhecimento automático dessa área de preservação permanente tanto é que o o recorrente ele foi intimado a apresentar laudo e ADA então para mim seria uma análise de dois tempos não tem ADA para fiscalização esbarrou nesse óbice então ele nem passou a analisar quais que seriam as informações trazidas no laudo técnico ele foi requerido esse laudo nas folhas 24 tem um laudo que o recorrente chama do laudo que escorou a declaração de ITR que ele fez nos anos de 2003 e 2004 é isso né 2003 perdão 2004 e 2005 nesse laudo as folhas 28 tem uma tabela que mostra uma área de preservação permanente o laudo que ele teria usado para amparar sua declaração a área de preservação permanente que está ali é inferior ao que ele declarou porque as folhas 52 ele declara 3 340 de app de um imóvel total de 4 840 na hora que você pega as folhas 28 esse laudo detalha 107 hectares de app ao longo de rios e 1014 de app em cumes e encostas então muito inferior ao que foi declarado isso ainda se a gente considerar a possibilidade de acatar esse laudo que eu ainda não entrei nisso escuta só queria colocar uma coisa não chega a ser uma questão de ordem mas não sei se também seria isso que o Mário ia falar já foi acatada pelo DRJ toda a área de preservação permanente inclusive o contribuinte refere expressamente isso na sua página aqui página 292 dos autos o contribuinte falando ele pediu 3.511 de área de preservação permanente hectares foi declarado de TR e foi acatado tudo já pela DRJ ah tá então desculpa porque eu achei que isso era uma matéria devolvida aí pela pela justificativa do Caio como eu não me convenço o Caio coloca no dispositivo mas já foi dado pela DRJ ah não então não então trabalhar topo desculpa eu não tinha percebido não no recurso no recurso de ofício ele não deu provimento no recurso de ofício justamente na decisão tá aqui claro reconheceu eu tô com a decisão da DRJ ah tá então preservação permanente é precluso então tranquilo não tem recurso voluntário contra a BP é não tem de fato tem que corrigir lá que o dispositivo tá o Caio é decorrência do do provimento do não provimento do recurso de ofício a BP não não é a questão da reserva legal do VTM do enfeitorias isso tá em jogo tá o que eu coloquei o que eu coloquei simplesmente com relação a BP que eu reanalisei é é que o fundamento do lançamento foi só não ter o ADA é como não tá não tá mais na lista é não se não tá é não tá então eu eu fiz a análise entendendo que isso ainda tava em discussão eu também passei batido nisso todos já viram né então vamos prosseguir então relação aos outros aspectos aí ainda bate as outras considerações do do Caio aí fica aberto só um detalhe aqui Caio na hora que você fala da na hora que fala da classificação aí pra o veterimédio você fala que é de supor que seria mata né se você pegar o laudo ele aponta claramente lá que é área de reflorestamento então não é nem questão de suposição não ela tá expressamente informado lá que você tem aquela área específica né que é de de floreia dentro do parque e os outros 9 mil hectares é reflorestamento então tá bem claro que é mata se considerar reflorestamento mata é mata mesmo né e eu fiquei na dúvida quanto é reserva legal né porque tem uma área muito maior de reserva legal e o laudo aponta a reserva legal lá muito menor também então fiquei na dúvida se seria o caso de de não não acatar já que tá catando em quase tudo né se não ele tá catando em quase tudo não não tô falando que tá catando a app já foi catada que exatamente o valor apontado no laudo os 3.511 e tá deixando de acatar reserva legal tem uma área de 4 mil e tanto reserva legal e o que tá constando lançamento são mil e poucos que é o que conta no laudo se o Caio me permite o raciocínio do Caio que parece esse também da DRJ é que existia uma verbação correspondente ao total do imóvel só que esse imóvel foi desmembrado e segundo o consta isso está comprovado nos autos que houve desmembramento dos imóveis você tinha uma área de mil que tinha reserva legal de 400 aí houve desmembramento dos imóveis surgiram outras matrículas e aí não se sabe exatamente o que ficou de reserva legal de imóveis é mais ou menos isso não se sabe não se reconhece o que aconteceu exatamente essa questão da matrícula do imóvel está desatualizada ela é incontroversa ela consta ela consta expressamente da defesa e é um fato não tem como negar só que efetivamente o registro que está o registro que está na matrícula do imóvel é da área de reserva legal anterior quando o imóvel era muito maior depois das vendas não se sabe qual é a área de reserva legal que sobrou eu não acatei os laudos porque os laudos com relação a essas áreas foi simplesmente referendar o que a empresa declarou então para mim eles não fizeram uma medição para verificar isso não houve uma confrontação para nada disso né então eu achei que o laudo para isso não serviria agora e o registro de imóveis é incontroversamente inválido para efeito dessa verbação com relação a essa verbação é incontroverso que ela está desatualizada inclusive não sei se vocês estão lembrados no próprio recurso voluntário a recorrente até questiona está desatualizado mas o que você quer que eu faça se o registro de imóveis não atualiza né então realmente o registro de imóveis é obrigado a atualizar isso agora o imóvel de um tamanho original de mil aí o imóvel diminuiu para um tamanho de 300 naquele imóvel de mil você tinha 400 reserva legal agora o imóvel diminuiu de tamanho 300 qual é a parcela de reserva legal correspondente a nova área do imóvel e isso não está comprovado no alto você está dizendo é exatamente no alto exatamente e vice para a Ludmilla meu ponto seria exatamente a questão da reserva legal eu vi aqui até o lançamento o lançamento ele glosou a reserva legal por causa doada ele glosou por causa doada ele entrou também nessa questão dos desmembramentos agora o registro o registro a verbação na matrícula do imóvel ela constitui tem força rega homens ela constitui um ônus se a reserva legal foi averbada lá atrás o fato de ter tido um desmembramento e ter ficado desatualizada a matrícula acho que também não desconstitui proporcionalmente alguma reserva legal aí nesse exemplo que o Rony estava dando se tinha mil e hoje tem trezentos se tinha mil e era uma reserva legal de quatrocentos se hoje tem trezentos teria que fazer pelo menos uma proporcionalidade agora glosar totalmente porque há uma averbação lá né aí é uma questão né de discussão lá não está preclusa essa discussão da PP porque tem um recurso de ofício ainda a DRJ acatou a PP só fazer esclarecimento é isso não é Caio isso já entendemos a DRJ recebe legal então peraí mas tem um recurso de ofício sim então eu posso analisar de novo o fato da DRJ ter acatado a PP você pode sim exatamente ah tá então não estava errada é porque a DRJ tem recurso de ofício se tem recurso de ofício dentro do recurso de ofício isso reconhecimentos concordo concordo isso isso aí eu só ia eu concordo o que eu ia falar era que eu concordo eu só não concordava pelos fundamentos que o Caio falou da questão da ser dispensável o ADA que aí eu ia falar que tem um laudo que ele apresentou outro laudo que tem o então tá estava ok pelo menos porque tem um recurso de ofício o Caio ele tinha dado provimento para para catar os 3511 já tinha dado entendeu então eu achei que você estivesse entrando na confusão dele também não agora tá certo tem um recurso de ofício então a gente tem que avaliar e o Caio bem colocou no acórdão dele que ele se convencia dos fundamentos da DRJ quanto a APT é só esses esclarecimentos em relação a reserva legal alguém tem mais alguma colocação senão a gente passa posso concluir aí antes de votar oi? posso complementar antes de votar é digo assim pro Leonan é assim ele pelo jeito ele tá com uma visão um pouco diferente do Caio então na lei que o Leonan colocou na lei que o Leonan já vou te passar pra lá então o Leonan queria ter o posicionamento então só pra gente já colocar no debate e começar a votação já com o teu posicionamento em digamos assim claro pros colegas poderem avaliar e de repente até sei lá o Martim então eu acho que essa colocação do Leonan é boa e vou vou votar nesse sentido que o Leonan já manifestou qual seria então pode sintetizar pra gente? eu não eu não eu não detive aqui na nos números mas considerando que tem uma averbação eu faria uma proporcionalidade agora eu não eu não fiz esse cálculo da proporcionalidade tá mas eu acho que acho que dá pra dar pra um caminhamento de votos se o caminhamento de votos seria considerar a reserva legal no imóvel tal como a área existente hoje remanescente a reserva legal do imóvel original ser proporcionalizada né isso ok é um proporcionalamento e o Mário agora com a palavra e depois se estiver pronto pra votar a gente prossegue também mas pode falar Mário ok desculpa é exatamente nessa lei que o Conselheiro Leandro colocou a área de reserva legal segundo o Conselho dos Alços a área verbada é de 4.287 hectares 4.287 é no laudo que foi apresentado aqui consta um app de 3.1511 que é exatamente a app que está sendo reconhecida tá então a app constante do laudo é que é reconhecido e também consta a reserva legal de 1.309 então representa aí algo em torno de 30% da reserva legal total verbada eu acho que está bem proporcional e esse laudo especificamente não consta aquela informação que consta do outro laudo quando está no do VTM que ele fala que foi com base em informação prestada pela 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 empresa simplesmente então esse laudo aqui ele deixa assim ele fala que foi feito medição e tal então eu tenderia a acatar essa reserva legal constante do laudo qual é a folha Mário por favor você fala de que da a folha que aponta 1.309 hectares que ele foi 96 qual? foram 96 nos dois exercícios 2006 e 2007 foi 97 é minha proposta seria nesse sentido daí agora tem a liquidez 1.309 hectares de reserva legal pegando a proporcionalidade seria 30 quando ele descreve as características físicas do imóvel e ele informa a APP que está sendo reconhecida exatamente nessa quantidade de 3.159 hectares e também informa a reserva legal tá e assim o ainda dentro dessa linha só fico pensando assim quer dizer o contribuinte ele apresentou um laudo com determinado valor de reserva legal e por que que não foi atualizada na matrícula de imóvel quer dizer parece que essa questão da desapropriação o Caio colocou que ele não consegue mexer na matrícula atualmente por causa disso tem o que exatamente qual é a questão tem uma pendência jurídica envolvendo ali se o Caio tiver mais informação eu não ligo eu não entendi isso o laudo veio com um valor de reserva legal que tudo bem é razoável que exista uma reserva legal no imóvel dado que é um desmembramento do imóvel de uma reserva legal o imóvel pelo que eu estou me recordando aqui até o patrão se puder esclarecer ele ainda não foi transferido para o Estado como como parte integrante do do parque então ele ainda estaria atribuído a a empresa apesar de já constar que ele faz parte do parque então ele está em processo de desapropriação mesmo até pelo INCRA então é esse mas mas me me desculpem mas assim eu acho que essa essa atualização do registro de imóveis ela não tem pode ser que hoje sim tenha relação com esse processo mas essas vendas foram feitas anteriormente a desapropriação para o parque porque o imóvel não tem área só dentro do parque o imóvel era muito maior ele tem uma parte dele que está dentro do parque então essas áreas que foram vendidas elas são inclusive anteriores a essa questão da formação do parque agora por que que o registro de imóveis não averbou não reduziu eu não tenho como dizer agora é um interesse me parece que é um interesse total na empresa né por isso fazer essa regularização então depois a gente vai partir para a votação né que vai ser interesse já está mais ou menos assim que dava para esclarecer eu acho que foi mas Leonan com a palavra então para finalizar Leonan está sem áudio só para desculpe obrigado presidente só para colocar alguns pontos de fato aqui que eu coletei então tem 4.287 averbado ele declarou 1.800 ele declarou 1.800 e o laudo o laudo das folhas 96 que Mari identificou ele tem 1.300 que seria mais ou menos 30% para mim está tranquilo com esses dados eu daria provimento parcial para reconhecer esses 30% que estão apontados no laudo casado com um registro no cartório ainda que desatualizado agora concedendo só 1.300 seria um provimento parcial já que ele declarou 1.800 só tem 1.300 lá e não reconheceria o que está no cartório que é 4.000 e tanto até que a própria empresa reconhece o que a gente não debateu aqui que é o VTN e a prefeitoria a princípio eu estou partindo o pressuposto como ninguém se levantou isso já estou precisando como votar então tá eu acho que Ludmilla ia divergir na APP ainda voltando para o recurso de ofício né até pelas conclusões não não era só porque eu não estava concordando com o fundamento lançado então eu fui analisar os autos e os documentos que tinham não coloquei ah não preciso de a conclusão para mim eu estou de acordo eu só não o caminhamento que me só para ver o o o o o o o o do 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 tocar ficou conhecido o negocio negar provimento o recurso voluntário ele está dando parcial o provimento para afastar a glosa sobre a área de feitoria esse ponto Eu refiz o aqui, Rony, o dispositivo eu coloquei assim então voto por conhecer do recurso de ofício e negar-lhe o provimento quanto ao recurso voluntário, voto por conhecê-lo parcialmente exceto quanto à glosa da APP que foi acolhida pela decisão de primeira instância para dar-lhe parcial provimento, para afastar a glosa da área de benfeitorias Tem que dar uma melhorada ainda? Ele corre na APP, mas ele corre para quê? Porque está declarado 3.511 foi lá 3.511, ele acha que é mais de 3.511 hectares? Não, não, da APP não A APP caiu com o recurso de ofício Não, mas então o recurso voluntário você está conhecendo todo, porque você não está recorrendo da APP? Não, ele está recorrendo da APP Ele está recorrendo da APP? Sim, porque ele está prometido a recurso de ofício Então, você fala nego o provimento ao recurso de ofício está bom? Sim Mas ao negar o recurso de ofício eu tenho que não conhecer a APP no recurso voluntário Não sei É que você está vendo com outras razões, né? Mas Está entendendo? Não, tudo bem Para mim fica mais simples Não tem problema Acho que deixa que eu acho que complica Tá bom Não vai fazer diferença Está mantendo aí a solução da APP Então, está Obrigado, Mário Mário, como voto? Eu vou abrir de vejeza reconhecendo também a área de reserva legal Peraí, só uma coisa Na impugnação a recorrente fala que ela tem uma área de reserva legal de 1863,7 que é inferior a que vocês estão reconhecendo Ele está declarando Ele declarou uma superior a que vocês estão reconhecendo E esse 1860 saiu da onde? Da proporcionalidade E aí vocês estão reconhecendo uma proporção menor do que o que ele quer? A gente está reconhecendo a gente está a partir da proporção sendo que a gente está batendo no laudo que ele mesmo apresentou foi na 96 Não, eu vi mas é que ele sim, esse laudo só traz lá assim 1.310 está lá 1.310 não tem uma conta não tem uma demonstração é para o profissional técnico, né? Mas não tem nenhuma explicação só tem uma só tem uma tabela que ele declara que ele coloca esse valor aí agora vendo a impugnação ela declarou um outro valor que eu não estou sabendo da onde que saiu então há uma discrepância não é uma coisa uma proporcionalidade que foi feita é desses 1.310 ela declarou 1.310 essas folhas 96 tem 1.310 lá? Tem mas não explica como que chegou é um valor que só está lançado que o decreto é para a impugnação nesse processo já fechou uma hora já vamos adiante vamos tentar votar com os dados que a gente tem dentro do processo então pode quem quiser pode pedir uma vista também eu ia pedir uma vista de mesa por favor eu acho que para dar uma olhada melhor aqui fica um pouco complicado quase da questão do patrão a gente teria de pedir uma vista mesmo ou teria de votar porque a gente vai ficar aguardando até quando a gente não sabe quando retorna fica complicado a lista de mesa nesse caso quando tem patrão sim é mesmo acho que é complicado tem uma parte que fala que estava encravada dentro do parque estadual também o patrão quer se manifestar não presidente só com relação a essa possibilidade de vista em mesa se ficar convencionado o dia porque eu tenho sustentações orais só hoje encerrando aqui eu vou para a primeira turma da Câmara Superior amanhã qualquer coisa eu estaria tranquilo para retornar ao colegiado se for o caso eu não sei também quando é que o colega teria de dizer quanto é irmão quando ele estaria em condições para programar com o senhor para contatar eu acho que é um pouco complicado de viabilizar melhor no caso de você pedir vistas mesmo e sair o processo ou então votar eu acho que é melhor e combinar com o patrão ele volta outro dia a gente fica esperando tem toda uma pauta que já está bastante atrasada é complicado para a gente operacionalmente aqui eu acho eu não concordo muito não mas enfim Leona por favor para encerrar a gente por favor só uma dúvida de fato aproveitando então o comentário de Ludmilla o patrão saberia explicar essa divergência da área de reserva legal 2300 e 2800 declarado deixa eu só dar uma olhadinha aqui conselheiro que eu acho que eu tenho essa informação aqui porque qualquer coisa eu vou acompanhar a cara pelas conclusões a única informação que consta aqui que eu tenho agora em mãos com relação à área de reserva legal que diz com relação àquela redução que houve em razão das vendas mas especificamente com o documento mostrar essa divergência que no momento eu não tenho o senhor conselheiro ok então vamos lá gente Mário como vota obrigado presidente considerando as inconstitências que foram apontadas eu acompanho o relator presidente Martim eu também acompanho o relator Ricardo acompanho Mila pelas ponderações que eu fiz há pouco eu acompanho o relator eu acompanho o relator pelas conclusões presidente as conclusões tá se alguém mais for pelas conclusões também pode ser manifestado eu também presidente pelas conclusões eu também aqui pelas conclusões acompanho pelas conclusões Juliano você acompanha eu acompanho eu voto igual o Leonardo porque eu acho que a área de general legal tem uma parte aí que deveria ser considerada ok eu vou acompanhar o relator eu acho que tá bastante é confusa essa situação de estar com um registro de imóvel que foi desmembrado imóvel e os registros de imóveis não estão consignados a reserva legal que foi proporcionalizada lá e a gente assumiu o laudo simplesmente um laudo que pelo que parece tem apenas um número ali não justifica então estamos muito incipientes acredito que tem reserva legal sim mas não está comprovado nos autos qual seria a dimensão dessa reserva legal a única prova é o laudo e me parece também que eu olhei aqui pouco pouco hábil pra tanto então vou acompanhar o relator e se ficou então ficou negar provimento de recurso de ofício e foi afastada a glosa da área de benfeitoria enquanto recurso voluntário correto? em relação ao item 49 da pauta o que temos Dr. Caio qual seria a diferença? a diferença é que ele não tem o VTN e não tem não há não há menção a área de benfeitorias no lançamento apesar de não recurso de ofício ele tem recurso de ofício tá só que o recurso de ofício o valor é abaixo do limite de alçada ah tá então aqui não não eu estou recurso de ofício e negar provimento do recurso voluntário isso isso e daí eu estou conhecendo do recurso voluntário apenas a área de reserva legal é na verdade eu vou conhecer todo o recurso porque tem a APP a mesma solução do outro só que aí vai ficar negar provimento porque não tem benfeitorias você mesmo acabou de dizer exato vai ser negar provimento vai negar provimento o recurso de ofício o recurso voluntário isso negar provimento o recurso é uma situação tirando essa o que mudou foi essa um pouquinho o recurso voluntário eu vou passar a votação então Mário como vota desculpa eu não entendi essa questão da reserva legal não é igual é igual Mário é o mesmo tá negando né é é o ano anterior tá tá negando a reserva legal eu acompanho o relator o presidente é só para esquecer nesse caso aqui não teria benfeitoria que foi parcial uma glosa parcial não relator não nesse caso aqui eu vou até retomar aqui a análise do conhecimento deixa eu chegar aqui eu acabei de passar por ela só confirma que é uma questão de fato né qual que é o conteúdo do recurso voluntário né se tem se realmente é aqui eu não estou eu não estou conhecendo dessa área do da irresignação eu não estou conhecendo do recurso voluntário quanto as benfeitorias porque nesse nesse lançamento não foi impugnado a área de benfeitorias ah tá no outro no outro teve impugnação de primeira instância em relação a isso quer dizer teve impugnação e aqui só apareceu essa questão essa parte a parte das benfeitorias restou preclusa porque ela não constou da impugnação esclarecido doutor eu vou então prosseguir aqui com a votação doutor Mário acompanho o relator presidente é Martim acompanho o relator também Ricardo acompanho Ludmila acompanho Luan presidente eu acompanho Juliano tem as conclusões também né isso e aqui tem o conhecimento social né não aqui foi negar provimento total né porque ele nem deu as benfeitorias porque não conheceu das benfeitorias não mas então aqui vai ser negar provimento ao recurso de ofício e conhecer parcialmente o recurso voluntário para negar provimento não é não conhecer do recurso de ofício porque ele é abaixo do limite alfado é não conhecer do recurso de ofício não conhecer do recurso de ofício conhecer parcialmente do recurso voluntário deixando de conhecer a matéria das benfeitorias e no mérito negar provimento e eu vou voltar pelas conclusões por causa da reserva legal isso ok acompanho o relator pelas conclusões presidente ok e eu acompanho o relator então ficou isso esse resultado né foi não conhecido o recurso de ofício e o voluntário foi conhecido parcialmente não sendo conhecida a questão das benfeitorias na parte conhecida negar o provimento eu vou já não sei se já foi proclamado o resultado eu vou ter uma questão de ordem doutor doutor Mário é porque nós temos aqui um outro é uma outra sustentação oral também que estava planejada que seria a do processo doutor Juliano Roberto Mata né alguma coisa assim e era o item e estava com a sustentação oral do doutor Tiago Conte também então Rodrigo é o item 59 da pauta Rodrigo Pinto da Mário é 58 isso 58 59 é que é repete então eu queria saber doutor Márcio se você for fazer sentação a gente aproveita que está aqui para não ter quem entrar e sair da sala e depois tem que ter sentação oral se fosse possível eu gostaria mesmo a sentação também será breve aí eu já aproveitava também pode ser Juliano a gente faz agora o 58 depois a gente passa para o do Ricardo que também tem a sentação oral que vão aproveitar que o patrão já está aqui fica melhor para todo mundo perguntamento julgamento então se ninguém se opuser vamos passar então Juliano com a palavra item 50 do pauta por favor obrigado 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 boa tarde a todos patrônio eu vou tentar fazer bem resumido aqui até pelo tempo e se você quiser complementar na sua sustentação oral fica à vontade por favor contra interessado o SUPRA foi emitido a notificação de lançamento respectivos demonstrativos de folhas 4 a 8 por meio do qual exige pagamento de ITR do exercício 2007 taxido de juros moratórios multa de ofício totalizando um crédito de 66.475 relativo ao imóvel rural denominado fazenda Caco de Cuia com área de 335 hectares constou da discussão dos fatos do enquadramento legal a citação dos fundamentos legais que amparou o lançamento e as seguintes informações em suma que após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou a exenção das áreas de preservação permanente de reserva legal a cobertura de floresta nativa bem como deixou de comprovar o valor de terra nua declarado razão pela qual as informações da DEAT 2007 não foram aceitas sendo que esses itens foram alterados comunando com a redução do grau de utilização e aumento da alíquota do cálculo do imposto devido o valor da terra nua declarado foi alterado conforme os valores constantes no sistema de preço de terra o CIPT motivo pela receita federal do Brasil certificado no lançamento por via postal em 21 de 12 de 2012 o contribuinte por intermédio do seu representante legal apresentou a impugnação e após relatar os motivos da autuação passou a ter ser suas alegações cujos pontos relevantes para diminuir a lide são afirma que a única intimação recebida diz respeito à apresentação do formal de partilha não havendo intimação para apresentação de comprovação dos dados declarados na DITR o que motivou o lançamento por estar desprovido de motivo o fato e evidências do lançamento portanto cita a jurisprudência do CARF sustenta que a jurisprudência administrativa e judicial é no sentido de que apenas a presunção não sustenta o lançamento pois compete ao fisco comprovar a falsidade das áreas declaradas arg que para comprovar as características do imóvel qualquer meio de prova é listo deve ser aceito como laudo técnico emitido por engenheiro habilitado sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa além disso a existência das áreas podem ser inferida mediante levantamento planimétrico do imóvel e memorial descritivo do terreno acompanhado de anotações de resultado técnico arte desde que seja constatada a diferença entre a área medida e a área constante do registro por outro lado a fiscalização não realizou inspeção em loco como também não oficiou o IBAMA para receber informações sobre a terra afirma que o arbitramento do valor da terra nua mostra-se ilegal e abusivo uma vez que o valor arbitrado é resultado de uma média fixa do valor da terra para todo o município e não leva em consideração as características intrínsecas e extrínsecas da terra que determine o seu potencial de uso entende que o crédito tributário deve ser reduzido porque o detentor de apenas 50% da área do imóvel por esse motivo pretende que os dados da DIAT 2007 sejam retificados da seguinte forma e aí ele cita aqui as reduções caso as provas documentais não forem suficientes requer a realização de prova pericial para tanto declina nome de profissional e quesitos a serem respondidos com o objetivo de esclarecer pontos controversos a respeito da isenção da área e programação permanente reserva legal declarado bem como efetiva dimensão da área do imóvel por fim requer a anulidade do lançamento subsidiariamente requer a redução do crédito tributário pela adoção das novas áreas apuradas por sua propriedade em apenas 50% do imóvel instrui a impugnação com os documentos aí cita aqui algumas folhas que na verdade vão estar na E folha 186 a 201 que são os laudos a DRJ a primeira instância do contencioso tributário não acolheu as alegações sobre a anulidade do lançamento ela entendeu em suma a ponto que o lançamento em análise foi lavrado observando todos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do decreto 7.235 permitindo o contribuinte ao exercício da ampla defesa nos autos não havendo nenhuma nenhuma anulidade na lavratura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do decreto 70.235 do mesmo decreto ainda identifica como infundada a alegação de falta de intimação do hora recorrente por apresentação dos documentos para comprovar os dados declarados na declaração de ITR considerando que consta acostado nos autos folhas 12 e 13 os ARs comprovando a ciência dos termos de intimação fiscal recebidos respectivos no dia 31 de agosto de 2011 e 6 de novembro de 2012 por Fernando William da Silva da legalidade do ato administrativo a DRJ indica que o lançamento é ato privativo e obrigatório vinculado ao auditor nos modos do parágrafo primeiro artigo 142 do CTN diz que ele está dentro da legalidade o pedido de perícia o órgão julgador de primeira instância administrativa tributária federal rejeita o pedido do recorrente por entender desnecessário considerar que o contribuinte colecionou nos autos os documentos para contrapor o lançamento aí cito mais aqui um ponto sobre o pedido de retificação da declaração do ITR aqui em síntese a DRJ indica que a pretendida retificação não é cabida nessa fase de processo administrativo redução da área do imóvel a DRJ depois de analisar as provas apresentadas pelo recorrente concluiu que esta não foram suficientes para afastar o lançamento quanto a resposta as áreas de preservação permanente reserva legal não comprovadas nesse tópico a DRJ também não acatou as alegações da hora recorrente por entender que todos os documentos avisados não foram suficientes por tal objetivo bem como por falta doada valor da terra nua entende que o laudo apresentado pela hora recorrente não foi específico para o imóvel rural objeto da fiscalização bem como os valores fixados para a realização dos imóveis previstos no decreto 8.011 de 2007 da prefeitura municipal de Itabirito não pode ser aceitos pois são valores fixados por tributação do ITBI por lotes e edificações localizadas nas ruas centrais daquela cidade um recurso voluntário interposto em 1º de dezembro de 2014 folhas 239 a 256 sujeito passivo reintera as alegações feitas em sua sede de prominação e divide a sua peça em alguns tópicos citados é isso que eu tenho a relatar presidente obrigado doutor Juliano passar a palavra ao doutor Márcio com a palavra por favor senhor relator senhor presidente e demais conselheiros também serei breve aqui nas minhas considerações presidente em razão do tempo do julgado aqui o lançamento ele cruzou as áreas de reserva legal reservação permanente aquelas destinadas ao plantio de vegetais além de ter arbitrado o valor da terra nua via o sistema o CIPIT aqui a primeira nulidade que a gente alega que a gente até defende aqui é que o contribuinte não foi intimado a apresentar esses documentos que comprovam o que foi alegado houve apenas uma intimação requerendo a identificação no que se refere a solicitação de cópias formais na partilha dos bens na qual constava a transmissão causa mortes do caso que esse imóvel obtido pelo recorrente foi via herança nesse contexto a fiscalização não demonstrou que tinha os objetos para realizar o lançamento mesmo assim realizou não intimou o contribuinte apresentar novas documentações só essa questão da transferência causa mortes nessa mesma linha o próprio CTN verifica-se que para realizar o lançamento deve-se apresentar o fato gerador e todos seus fundamentos o que não ocorreu no caso tendo uma vez que só foi realizado o arbitramento via sistema e não houve nenhuma verificação in loco no presente caso sendo que cumpre destacar que a única intimação que teve para o contribuinte foi essa questão da apresentação dos documentos no qual constava a transmissão causa mortes do imóvel outro fato que eu quero só acrescentar aqui que diz respeito também a utilização do sistema é que foi utilizado o sistema CPIT para o arbitramento e também não foi realizado como eu disse anteriormente nenhuma verificação in loco realmente do valor da área apenas utilizou uma base que tinha no sistema que pode ser desatulizado para realizar o lançamento subsidiariamente esse pedido tratando-se aqui no caso de uma herança o que a gente pede é que seja o imposto recolhido de acordo com o que é o que é responsável do herdeiro que seja calculado o imposto só o que realmente ele recebeu a título de herança essas considerações seu presidente seu relator fica à disposição para qualquer esclarecimento Ok, obrigado doutor Marcio eu passo a palavra aqui para o Juliano já fazendo uma observaçãozinha assim bem rápida porque eu não sei se você viu caso de resolução não porque você viu eu procurei nos autos não achei a tela do CIPT aqui que deu margem ao arbitramento o Juliano não tem não tem o CIPT não tem o CIPT nesse caso em baixar a resolução para quando não tem a tela do sistema que deu as assim até para 138 não, um pouco mas é como eu já olhei e eu não vi essa tela tem uma citação lá não, não 138 é verdade é 138 é verdade é isso aí Mario exatamente até cito é que está no meu voto 138 138 138 tá ótimo então eu não achei aqui tá tá lá VTN médio por aptidão agrícola tá lá tá lá sim obrigado Mario eu me confundi tem um outro caso aqui que talvez não tenha é Roberto Mendes e não tem as aptidões agrícolas Roberto Mendes é meu ah, eu tô olhando o seu é preço é o Rodrigo Pinto da Mata ah, eu tô com o Rô tá, desculpa gente vamos lá pode continuar Juliano desculpa tá bom eu vou citar isso quando eu falar do valor da terra nula eu cito lá a página tá pode continuar então vamos lá da alegação da nulidade alega o recorrente que o lançamento é nulo por ter sido lavrado sem motivo sendo equivocado o apontamento da fiscalização de que o recorrente não atendeu a intimação fiscal para comprovação da isenção da área declarada a título de área de preservação permanente app da área de reserva legal ARL e do valor da terra nua referente ao imóvel rural foco do lançamento do ITR o recorrente em grande arrasoado afirma que só foi intimado para apresentar cópia do formal de partilha da referida propriedade rural objeto do lançamento ademais o recorrente diz que jamais foi intimado para dar esclareçamento sobre imóvel rural pois bem não assiste razão recorrente quanto às alegações de inunidade do lançamento e da decisão da DRJ para atacar destaca-se que diferentemente do que afirma o recorrente a fiscalização o intimou sim para apresentação de vários documentos referentes à comprovação da isenção das áreas de imóvel rural relativos ao app ARL e valor da terra nua como podemos verificar no termo de intimação número X lavrado em 15 de agosto de 1911 folhas 9 a 10 e recebo recebido pelo recorrente em 31 de agosto de 2011 folhas 12 no termo de intimação de fiscalização foram solicitados os seguintes documentos trechos do termo de intimação aí eu cito aqui o termo de intimação e entra aqui os documentos está aqui laudo matrícula e vários outros documentos exigidos pela fiscalização vou deixar de ler porque é extenso e está aí constando do relato do voto destaque-se que a fiscalização também intimou recorrente para apresentar a escritura devidamente registrada no referido imóvel se é espólio documento hábil se já houve encerramento desse espólio e o respectivo formal de partida constante referido imóvel como pode-se verificar na e-folha 11 respectivo a vida de recebido postal AR datado de 6 de novembro de 2012 colecionados na folha 13 de start encontra sem respaldo fático a alegação do recorrente de que só foi intimado para apresentação do formal de partida do qual o imóvel rural estaria a rolar ademais o fato do agente fiscalizador solicitar os documentos que serviram para demonstrar a velocidade do declarado em declaração de ITR e não interir o recorrente para apresentar suas explicações pessoais não gerou nenhum tipo de nulidade ou socialmente defesa do recorrente pois nesta fase inquisitória estamos frente ao procedimento de fiscalização e não ao procedimento fiscal face do litígio que se inicia com a impugnação do contribuinte do lançamento conforme o artigo 14 do decreto 70.235.72 nesse sentido podendo verificar cito aqui uma doutrina outro assim no normativo do contencioso administrativo tributário federal as hipóteses de nulidade do lançamento estão enumeradas no artigo 59 do decreto 70.275 que são documentos lavados por pessoa incompetente despacho decisório por filhos por autoridade incompetente não estando nos autos presente nenhuma dessas hipóteses de nulidade assim sendo não no caso em análise não há que se falar em ofensa do direito de defesa do recorrente ou nulidade de lançamento pelos fundamentos bem postos na decisão da DRJ deixa eu de citá-lo além disso quanto a justiça trazida aos autos é de observar o disposto no artigo 506 da lei do código de processo civil vigente o qual estabelece que a sentença faz coisa julgada as partes entre as quais é dada não prejudicando o terceiro não sendo parte dos letícios e objetos dos acordos o interessado não pode sofrer dos efeitos da sentença prolatadas posto que os efeitos são interpartes e não erga homens decisões administrativas e judiciais mesmo que reiteradas não tem efeitos vinculantes em relação às decisões preferidas pelo CARF e não são normas complementares como as tratadas no artigo 100 do CTN estando correto o questionamento da DRJ por fim entendemos que o acordo da DRJ analisou ponto a ponto as alegações e os documentos apresentados na defesa pelo recorrente e fundamentou suas razões de decidir por todo exposto entendemos não haver razão recorrente em relação às preliminares de nulidade da necessidade da DRJ buscar a verdade material deferindo a perícia técnica preteada em caso de desqualificação dos documentos apresentados pelo recorrente em sua defesa neste tópico o recorrente em síntese ataca a decisão da DRJ aduzindo que ela foi arbitrar e com fundamentações rasas para desconsiderar as palavras apresentadas por ele nos autos mais uma vez sem razão recorrente pois como já dito nas pretéritas o acordo da DRJ analisou ponto a ponto as alegações e os documentos apresentados na defesa e fundamentou suas razões de decidir outro sim os documentos acostados desse PAF serão analisados por este colegiado no mérito deste voto no momento em que será analisada a necessidade ou não da diligência do mérito alegação da real dimensão do imóvel rural em tela desconsideração do laudo pericial apresentado pela DRJ ofensa à verdade material aqui o recorrente aduzo em suma que qualquer meio de prova lista deve ser aceito sob pena de se violar no porcinto constitucional da ampla defesa previsto no inciso 50 do artigo 5º da Constituição Federal a fiscalização deveria ter oficiado o IBAMA para obter informações sobre a propriedade rural o ADA não é o único documento apto para comprovar as áreas isentas da propriedade rural sendo os laudos técnicos emitidos por engenheiro agrônico florestal acompanha as anotações de responsabilidade técnica que especifica e discrimine as áreas de interesse ambiental as APPs a área de reserva legal e assim por diante que as áreas existentes podem ser inferidas do levantamento planimétrico do imóvel e memoriais descritivos do terreno folhas 186 a 199 acompanhando da anotação do arte nas folhas 198 o que atesta a diferença entre a área medida e a área constante no registro ocorre que no passado o recorrente acreditava que a área total do imóvel era de 335 hectares conforme consta no registro de imóvel contudo a área constante no registro de 335 a 5 hectares é falsa então a área foi comprada pelo falecido pai do recorrente que é vítima de fraude adquiriu imóvel de 176 acreditando o mesmo de 335 sendo essa discrepância entre a realidade e o registro percebido pelos herdeiros após terem recebido o imóvel como herança esse é o motivo do erro nas declarações anteriores tanto é assim que após esse momento iniciaram os procedimentos para retificação do registro que houve levantamento topográfico da região realizada por profissional devidamente registrado além de anuência expressa de todos os proprietários dos imóveis vizinhos como a área de reserva legal é prevista por lei como abrangendo em 20% do valor total do imóvel chega-se a área de 35,20 hectares quanto as demais áreas estando comprovada sua existência pelos documentos apostados na impugnação sua área deve ser reduzida para a mesma proporcionalidade da área real de 56 e 46 alcançando-se a área real constante na planilha presente na impugnação na folha 151 a 152 então vejamos alegação de fraude ora o recorrente alega que houve uma fraude seu pai foi vítima de uma fraude o que o imóvel rural que consta na escritura como sendo de 335 na verdade é de 176 porém o recorrente não traz aos autos nenhum documento que comprove essa fraude em outras palavras não consegue comprovar que tal fraude ocorreu havendo apenas as alegações sem comprovar aí eu cito um trecho aqui da própria decisão da DRJ da área de reserva legal em relação à RL já é pacífico do CAF que uma forma de comprovar a existência da RL é a verbação dessa área no registro competente para dar publicidade a HOMES e conhecê-la de modo incontinente nos termos do item 22 do inciso 2 do artigo 167 da lei 6.573 no caso em análise o recorrente apresentou com a certidão apresentou a certidão de propriedade emitida por cartório de registro de imóveis da comarca de Itabirito estado de Minas Gerais trazendo a verbação da matrícula 158 folhas 1 e 2 litro 2 do registro geral realizada em 21 de fevereiro de 1990 referente ao imóvel fazendo a pouco de cuia o objeto do lançamento da época de propriedade do pai do recorrente e folhas 14 e a folhas 23 indicando que declara perante a autoridade florestal que também este termo assina tendo em vista que dispõe o artigo 53 e tem 4 da reformativa 01 de 80 em atendimento ao que determina a lei 4.7165 código florestal em seus artigos 16 a 44 que a floresta ou forma de vegetação existente com a área de 67.10 hectares não inferior a 20% do total da propriedade compreendida nos limites abaixo indicados fica gravada como de utilização limitada não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante autorização do IBF o atual proprietário compromete-se por si seus herdeiros ou sucessores a fazer o presente gravame sempre bom firme e valioso como apontado em minhas pretéritas pretéritas essa verbação da matrícula 158 e folhas 16 a 17 que traz referência à condição de preservação de no mínimo 20% da floresta ou forma de vegetação existente foi realizada antes da data dos fatos geradores apontados no lançamento no calendário de 2007 respeitando assim o disposto no artigo 16 da lei 4.771 de 65 vigente a época dos fatos geradores combinado com o parágrafo primeiro do artigo 12 do decreto 4.382 de 2000 no mesmo sentido se acorde nos precedentes do CAF desta ademais esta matéria encontra-se simulada por esse egrégio conselho pela suma 122 deste modo a razão recorrente para reconhecer a RL correspondente a 20% do imóvel equivalente a 67,10 nos modos da averbação da matrícula do imóvel da área de preservação permanente aqui o recorrente pretende o reconhecimento da APP com base no levantamento planimétrico do imóvel memorial descritivo do terreno e arte eu cito aqui as páginas neste tópico compartilho do entendimento expresso em um recente acordo 22-02-06-165 de 2 de junho de 2000 da relatoria do ilustre conselheiro Leonan Rocha de Medeiros membro dessa turma julgamento de que o ADA não é elemento obrigatório essencial para a aprovação da área isenta do ITR podendo ser comprovada por meio de outros elementos aí cito aqui parte do acordo do Leonan deixo de lê-lo porque ele é de conhecimento de todos e vou lá para o final pelo exposto até este momento nos resta analisar se o recorrente trouxe a esses autos os elementos que comprovam a existência de APP relacionada com o imóvel rural como citado anteriormente o recorrente apresentou com sua peça impugnatória levantamento palimétrico do imóvel memorial descritivo e terreno arte pois bem ao nosso sentir esses documentos não estão revestidos das condições necessárias para ser o aceite como elemento probatório na comprovação do APP por não trazerem elementos da existência deste ou seja como bem apontado pela DRJ o laudo deverá ser apresentado nos autos não apura qualquer área de apresuração permanente deste modo sem razão recorrente contra a alegação da área do APP do pedido de perícia compartilho do entendimento da DRJ de ser necessidade da perícia técnica preencherada pelo recorrente ao caso em tela com base no artigo 18 do decreto 70 275 considerando que o contribuinte colecionou nos autos documentos para se contrapor ao lançamento da abusividade do valor arbitrado para a terra nua nesse tópico aqui cito aqui o entendimento da jurisprudência vou direto às minhas conclusões vamos lá então vejamos o relatório o relatório contextual do termo de intimação fiscal inicial acerca do ITR foi das 9 a 10 extraiu as seguintes orientações da autoridade fiscal acerca do VTM a ser utilizado em abertamento na falta de comprovação do VTM declarado de ITR em 2007 a falta de comprovação do VTM declarado e seja arbitramento do valor da terra nua com base nas informações no CIPT da Receita Federal e cita a legislação na descrição dos fatos enquadrados do enquadramento legal da notificação de lançamento verifica-se e folhas 4 em relação a intimação inicial ao recorrente ao lançamento decorrente do VTM declarado a não comprovação o seguinte após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua no documento informado apuração do ITR o valor da terra nua foi habitado como base as informações no CIPT ou seja o valor do VTM foi habitado pelo CIPT apenas com indicação do município o F exercício conforme o F exercício por aptidão agrícola na folha 138 utilizando o VTM declarado nas DR dos contribuintes da região e não foi considerada necessidade do VTM por aptidão agrícola da propriedade sobre a avaliação tal forma de arbitramento do VTM médio para esclarecimento do quesito é como razão de decidir e reconhece como a devida vênia o recente acordo proferido pelo conselheiro Marcelo Souza Patelos como a de conhecimento de todos desta forma em relação ao VTM deve ser dada razão recorrente afastando o arbitramento do VTM pelo sistema CIPT procedido pela fiscalização com base no VTM médio e restabelecendo o VTM por alqueles com hectare pretendido pelo interessado não em laudo apresentado mas sim conforme declarado em sua declaração de DR subsidiariamente da responsabilidade do recorrente sobre eventual imposto arbitrado nesse tópico sem razão recorrente quanto a aplicação do artigo 131 inciso 2 do Código Tributário Nacional isso porque o artigo 31 do Código Tributário do CTN e o artigo 4 da lei 93 de 2006 estabelece que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural a título de seu domínio útil e o seu possidor a qualquer tipo de fato o imóvel que gerou o ITR a saber fazendo a culpa cuia objeto de partilha devidamente homologada em 16 de agosto de 2010 tendo sido distribuída no percentual de 50% para os herdeiros para o herdeiro recorrente Rodrigo Pinto da Mata Machado e outra metade 50% da herdeiro Pedro Mata Machado tal partilha foi devidamente averbada na matrícula do imóvel em 14 de fevereiro de 2011 folhas 17 e 19 em que se restam consignados como adquirentes do imóvel ato contínuo em 16 de maio de 2011 o senhor Pedro Mata Machado transferiu seus 50% ao referido de imóvel aos adquirentes Adriana Gama Guimarães Cristina Guimarães de Castro Rafael Guimarães de Castro na mesma data da transmissão da propriedade em 16 de maio de 2011 os adquirentes instituíram o fruto em favor do recorrente portanto o recorrente é contribuinte do TR para todos os fins legais nos termos do artigo 31 e artigo 4 da 9393 tanto que ele próprio apresentou a declaração de TR ao fisco conclusão é de livre convicção relatado e analisado e por mais que dos autos constam conheço do recurso voluntário rejeito das preliminares de unidade arguidas indefiro o pedido de perícia técnica e enometo o voto por dar parcial ao provimento quanto ao reconhecimento da área de reserva legal ARL de 67,10 e quanto ao restabelecimento do VTN declarado pelo recorrente na DITR de 2007 enfim finalizo com o seguinte sintético antes exposto o voto por dar parcial ao provimento ou recurso tão somente para reconsiderar a área de reserva legal de 67,10 e restabelecer o VTN declarado pelo recorrente em DITR esse é meu voto presidente ok dúvidas? é mais tranquilo que o outro então vou passar a votação se não houverem dúvidas doutor Mário acompanha o relator do Brasil Martim acompanha o relator presidente Ricardo acompanha o relator Luiz Mila eu também Leonardo Leonardo Caio Caio desculpa Leonardo acompanha o relator presidente me acompanha então ficou esse resultado vai ser com incidade reserva legal de 67,10 hectares e estabelecido o VTN conforme declarado na DITR 2007 ok doutor Marcio então agradeço a participação aí e uma boa tarde e já peço assim para o apoio já chamar a todos obrigado obrigado chamar o patrono do item do item 54 unicard a Patrícia pode falar o patrônomo se encontra na sala e tem uma outra advogada com ele que ela quer acompanhar porque ela está apresentando o interessado porque no caso é um banco eu não entendi o patrôno não está na sala ele se encontra na sala sim com uma advogada que ela quer acompanhar também e ela está representando o interessado no caso ela tem ela tem procuração nos autos tem alguma coisa que foi feita apareceu agora como é que funciona isso sim ela tem não é que eu digo assim a portaria ela permite que que as pessoas que foram que se inscreveram para 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 ter uma portaria do CARF da presidência do CARF é 17 17,29 meses se não me engano ela permite que a descrição previamente tem um formulário próprio que que regra isso aqui tem uma não sei se o Martim quer falar mas isso aí está normal pelo que eu entendi deve ser alguém do jurídico interno do banco que está querendo acompanhar o trabalho do advogado que é terceirizado me pareceu isso não pode ser mas a questão toda é que a gente está a gente tem normas para seguir aqui né Martim aqui ó aqui ó aqui né podem abrir Martim portaria 17 296 tá para ninguém ficar vamos ver se se esteja aqui ó acho que ativo 4 se não me engano pedido sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico até 2 né então tem um vou ver se aqui se tem alguma coisa sobre acompanhamento aqui vamos ver sustentação oral me está subentendido né artigo 7 fala de acompanhamento também é tem que acompanhamento também tem que obedecer o prazo estabelecido no caput do artigo 4 não vai ser possível tem que formar apoio isso é uma portaria do CAR portaria 17 296 2020 favor informar então essa 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 professor tá ok presidente né é da portaria CARF 17 296 então o patrono que já estava inscrito previamente ele pode entrar e fazer sustentação oral dele só ele pode ok doutora é o patrícia por favor ok vou convocar o patrônomo presidente ok obrigado por nada infelizmente a gente tem que saber aí o que está regrado né embora seja compreensível a situação até é importante que agora está tendo audiência né e às vezes as partes para ser mais assim genéricos em prazos de sustentação acompanhamento etc e postulam pregas memoriais e querem na audiência fazer isso mas já não tem prazo tá então a gente tem que ficar atento que isso aconteceu aí recentemente agora numa audiência que eu fiz com o Ricardo e a gente tem que estar por isso até que eu mandei aquela mensagem porque a gente tem normas para observar então a memorial a gente pensa que pode entregar até na véspera agora com sessão virtual existe um prazo ele tem que entregar cinco dias depois não pode mais ser levado pode até aceitar juntado no processo poder pode mas só que não vai ser não pode ser levado em consideração assim pra fim de convencimento né então doutor estava escrito doutor deixa eu ver aqui boa tarde senhores boa tarde é o item doutor Pedro né correto presidente doutor Pedro Henrique né isso tá bom então estamos pro item 54 da pauta vou passar a palavra para o doutor Ricardo Chavegato e que é o embargo né então da Fazenda Nacional com a palavra do doutor Ricardo obrigado senhor presidente boa tarde ao patrono bem trata-se de embargos então interpostos pela Fazenda Nacional contra um acordo desta turma dinária de minha relatoria onde os membros desse colegiado por inânimo e votos entenderam em dar provimento ao recurso afastando o autuado do polo passivo mas a procuradoria vislumbrou omissão contida no voto condutor e muito bem relatado pela presidência já se entende exatamente a forma como foi interpretada pela procuradoria o acordo do embargado trazia em sua emenda imposto sobre propriedade territorial rural documentação comprobatória para afastamento do polo passivo cancelamento do número do imóvel na Receita Federal por decisão judicial dessa forma apresentação de documentação do corporatório denotando o afastamento da sujeção passiva pelo questionamento sobre a existência do imóvel e pelo cancelamento do NIRF por decisão judicial avanceja cancelamento do lançamento foi dado então unânime unanimemente provimento ao recurso mas o presidente relata qual foi o questionamento da procuradoria admitiu os embargos em relação às omissões alegadas tempestividade do recurso voluntário a embargante alega no que toca a tempestividade do recurso voluntário observa-se que existem os autos comprovantes de intimação via postal no qual há informação de que o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 30 de junho de 2014 não obstante o sujeito passiva interposto recurso voluntário apenas em 25 de 11 de 2014 o que leva salvo o maior juízo a uma inclusão de que o recurso voluntário do interessado é intempestivo inviabilizando seu conhecimento destaque o seu presidente em seu despacho o Ibex que assiste a ação embargante consta no relatório que foi considerado essência por via eletrônica constante a folhas ocorrida em 5 de 11 realizada em atendimento de informação fiscal também presente nos autos de fato o contribuinte mediante requerimento defendeu que deveria ter sido cientificado por via eletrônica dada sua opção pelo domicílio fiscal eletrônico e a unidade de origem tendo em vista a existência de intimação anterior dirigida ao endereço do recorrente e dadas as demais considerações expedidas na informação fiscal citada considera ter sido válida a intimação efetuada por via postal a questão aqui é de veras importante pois caso acatada a intimação via postal perente estaria o recurso registre-se segundo o senhor presidente é de competência deste cargo e tal análise e de sua parte o acordo por um impalatado por um testado não enfrentou a matéria afirmando o seu recurso tempestivo mas não fundamentando a desconsideração da intimação por via postal outro quesito apontado pela procuradoria é a ausência de prova da definitividade de uma decisão judicial em que foi baseado o afastamento do colo passivo a embargante alega que não consta dos autos é que a decisão judicial proferida pelo Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça da Bahia que deferiu o bloqueio da matrícula de imóvel bem como a suspensão da cobrança de ITR tenha caráter de definitividade a ensejar o provimento do recurso voluntário coloca o procuradoria examinando a interoteora da decisão relacionada aos autos bem contribuinte observa-se que ela não tem caráter de definitividade cabe registrar segundo a procuradoria que são o melhor juízo alterações realizadas pela Unidade Judicionária da Justiça Federal no cadastro da situação de imóvel também tem a garáter provisória entende-se que a autoridade fiscal efetou a mudança da situação cadastral de imóvel a fim de dar cumprimento à decisão judicial podendo a alteração ser posteriormente revista a depender do resultado final da decisão a ser proferida no âmbito do Correio Judiciário e diante do exposto considerando o colegiado que estou omisso no que toca a ausência de definitividade da decisão judicial bem como da decisão administrativa que cancelou o registro do imóvel faz-se mistério que a turma se manifeste para escrever o seu posicionamento e caso conclua que ambas as decisões foram tomadas em caráter provisório confira os efeitos infringentes para os presentes embargos para restabelecer o lançamento continua seu presidente da leitura do inteiro do Acorda verifique-se que assiste a razão guardante no voto condutor do Acorda como se expressa em mente que não há possibilidade de acesso em tal consulta são palavras minhas a conteúdo das diversas peças e despachos desarados de que forma relatei em consulta processual referindo o recurso no site aberto do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia verifica-se que o processo não findou no datado Acorda estão presentes os registros de diversas documentações e juntados a documentos que se estenderam até 2018 quando no mês de setembro o seu ente foi arquivado mas não há possibilidade de acesso em tal consulta ao conteúdo das diversas peças continua o seu presidente portanto fica evidenciada a legada a omissão de um acordo de embargamento concluiu seu presidente diante do exposto acordo de embargos de declaração no posto pela fazenda para que seja com suprida a omissão quanto a mais atributividade do recurso e caso prevaleça no corejado em movimento pela não-peremissão seja enfrentada a questão acerca da definitividade da sociedade judicial que deu provimento para o bloqueio das matricas de imóveis rurais e suspensão da cobrança de terra assim digo eu os embargos de declaração foram acolhidos pelo seu presidente é o meu relatório Obrigado doutor Ricardo passar a palavra para o patrono doutor Pedro para fazer sua instantação com a palavra para o patrono Obrigado senhor presidente boa tarde boa tarde a todos do senhor brasileiro brasileiro relator como bem relatado aqui trata aqui de embargos de declaração opostos pela fazenda nacional em que discutem-se aqui dois temas principais eu gostaria de compartilhar minha tela senhor presidente se não for um problema para apontar aqui os memoriais se o senhor estiver de acordo pode fazer não tem problema pois bem prosseguindo como eu mencionei então trata-se aqui de embargos de declaração da fazenda em que se alega a existência de omissão no acordão recorrido consistente em dois pontos a tempestividade do recurso voluntário e a suposta ausência de prova da definitividade de decisão administrativa e judicial que determinaram ali resultaram no cancelamento do NIRF pois bem no entender do patrono e da parte nos parece que o acordão recorrido não padece das alegadas omissões ambos os pontos foram devidamente abordados na decisão ainda que não da forma com a qual a embargante concorda no tocante a tempestividade eu gostaria de destacar que até como como consulto do relatório do senhor relator tal ponto foi abordado no acordão recorrido obviamente não foi não se adentrou em especificidades em relação à intimação postal e me parece que isso ocorreu justamente porque a questão havia sido superada como bem relatado em aproximadamente junho de 2014 a embargada recebeu uma intimação postal no entanto ela já havia sido feito a sua opção pelo domicílio tributário eletrônico o DTE de modo que havia uma expectativa legítima de que todas as suas posteriores intimações e cientificações ocorressem de fato pelo domicílio eletrônico isso não ocorreu nesse presente caso e a questão foi devidamente endereçada existe uma petição ali de folhas 266 na qual essa questão foi devidamente endereçada e a autoridade fiscal em despacho posterior entendeu que essa questão embora não concordasse ela em prevalência da verdade material determinou que fosse reaberto o prazo fosse cientificada a embargada por via eletrônica em seu domicílio eletrônico então me parece que a questão aqui senhores conselheiros e conselheiras me parece que ela foi devidamente abordada no acórdão os embargos de declaração como bem sabem como consta do artigo 65 do regimento interno do CARF eles se prestam a sanar vícios do acórdão consistentes em omissões obscuridades erros materiais não me parece que um acórdão que afirma com todas as palavras que o recurso é tempestivo pode ser considerado omisso em relação à tempestividade porque caso assim se entenda então qualquer acórdão que não apresente absolutamente todas as fundamentações capazes de entender devidas pode ser objeto de embargos de declaração me parece que esse não é a finalidade do instituto processual que foi efetivamente interposto então se a questão se o relator quando do provimento do recurso entendeu que ele seria tempestivo inclusive cita em seu relatório do acordo recorrido qual seria a data da cientificação qual seria a data do protocolo então me parece que essa questão foi devidamente abordada ainda que não tenha sido efetivamente tratada a questão da ativação postal porque superada né então acho que era uma questão que não demandava maiores informações então nesse ponto nos parece que o acordo os embargos de declaração da fazenda não comportam acolhimento né sob pena de ter que se aperfeiçoar qualquer tipo de decisão que não seja no sentido que a parte concorda então ao nosso ver como consta aqui do memorial nos parece que esse é um assunto que foi devidamente endereçado no entanto simples entender que esse ponto deve ser rediscutido pela turma a embargada entende que o recurso voluntário é sim tempestivo né como consulta a petição de folhas 266 tendo ela feita a opção pelo domicílio eletrônico em 2012 ou seja dois anos e meio após a intimação postal existia já uma expectativa legítima de que ela fosse intimada nesse processo em todos os processos que ela havia optado pela forma do domicílio tributário eletrônico e não pela intimação postal então uma vez que isso ocorreu foi esclarecido que essa intimação seria nula e o despacho da autoridade de folhas 278 279 embora ele faça algumas ressalvas é certo que ele faz as salvas ao final ele concorda e fala que em prevalência verdade material seria recomendável intimar novamente a parte que ocorreu certo então nos parece que realizada uma nova intimação o recurso então foi protocolado com base no acesso a essa intimação então esse protocolo ocorreu dia 19 de novembro de 2014 e portanto estaria dentro do prazo ali de 30 dias para a interposição do recurso conforme consta ali do comprovante folhas 446 então nos parece que nesse ponto realmente não há como acolher os embargos da fazenda porque primeiro o acordo não é omisso em relação a esse ponto ele assertivamente coloca a tempestividade do recurso em segundo lugar mesmo que se reanalise esse ponto pela ótica trazida pela fazenda não há que se falar em tempestividade dado que foi reaberto o prazo e o recurso foi protocolado na data ali mencionada existindo diversos comprovantes nos autos dessa tempestividade com relação a alegada omissão de ausência de prova de definitividade da decisão judicial nesse ponto também nós entendemos que não assiste razão a embargante porque o que se verifica na verdade é que é uma tentativa de se rediscutir o mérito do caso porque esse é um ponto que foi extensivamente tratado no acordo do recorrido inclusive eu posso afirmar do meu ponto de vista pessoal porque eu estava no CARF na data realizei a instituição oral e esse foi um tema que foi discutido a exaustão por essa igreja turma no sentido de dizer se essa questão deveria ser ou não acatada e o fato é que consta inclusive do próprio acórdão que a decisão não seria necessariamente definitiva isso foi um ponto que foi abordado e foi descartado certo inclusive basta uma mera consulta que o acórdão recorrido para se verificar que existem menções aqui ao fato de que o processo não teria afindado e que estaria arquivado então em nenhum momento houve qualquer tipo de não discussão a questão foi discutida foi debatida a turma entendeu que seria o caso de prover o recurso por entender que o cancelamento da NIF por uma decisão do tribunal seria suficiente para afastar a sujeição passiva da parte e portanto foi a decisão que foi tomada ao nosso ver me parece que todos os pontos levantados como omissões são na verdade uma pretensão disfarçada de rediscutir o mérito pela via processual que é inadequada eu acredito que se a embargante não se conforma com o decidido ela deve buscar a reforma da decisão pelos meios adequados no caso curso especial que seja mas no caso o âmbito dos embargos de declaração não permite que se rediscuta assuntos que foram tratados no julgamento e esse é um exemplo claro houve extensa discussão sobre o assunto a questão do procedimento ter sido ter sido uma decisão cautelar que tinha sido arquivada foi debatido consta do próprio acórdão e inclusive me recordo que o ilustre relator foi buscou o processo administrativo na Receita Federal que havia sido protocolado com a sombra da NIRF e que estava arquivada e que nele constava justamente a necessidade de cancelar o NIRF e que isso teria sido decidido em definitivo então esses pontos na verdade não caracterizam omissões que podem ser rediscutidas pela via dos embargos então o mesmo que caracterizem nos parece que são questões que em maneira alguma alteram o resultado do julgamento seja porque a tempestividade do recurso está comprovada o curso protocolo dia 19 de 11 de 2014 dentro do prazo indicado pela primeira intimação e também na parte da ausência de definitividade isso também foi debatido é uma situação em que o processo que ocorreu na Corregedoria do Tribunal Justiça Bahia ele foi arquivado existe um trânsito em julgado se verificar inclusive consta do próprio memorial e consta do andamento do extrato processual que é um é um andamento que está aberto ao público para análise então realmente é um caso de um processo que se extinguiu com uma decisão que determinou o bloqueio da matrícula e a inspeção do ITR e a Receita Federal corretamente entendeu que deveria ser cancelado o NIRF então nos parece que não há nenhum tipo de omissão no caso e realmente seria o caso de rejeitar os embargos opostos pela procuradoria Sr. Presidente essa é a minha sentação agradeço pela atenção aos demais senhores e senhoras e reitero o pedido de rejeição dos embargos obrigado ok obrigado doutor passa a palavra eu acho que só tem que retirar vou passar a palavra para o relator então prosseguir por favor pois não Sr. Presidente concordo com Vossa Excelência então devem ser conhecidos os embargos da declaração agora da reanálise dos autos fica a patente que não houve manifestação expressa desse relator sobre as peculiaridades do caso concreto iniciando pelo exame da tempestividade da apresentação do recurso verifique-se que de fato houve intimação do interessado através da intimação 5 de 14 acerca do acórdão de piso através dos correios conforme o aviso de recebimento de foras do 5-9 na data de 30 de junho de 14 após a emissão de termo de preempção procedeu-se a intimação da carta de cobrança relativa ao débito em questão conforme a R da data de 25 de agosto de 14 diante do recebimento daquela carta de cobrança a interessada apresentou em setembro de 14 petição dirigida a DRF Judis Dicionante por entender que o ato administrativo de intimação do acórdão de piso estaria macrolado de nulidade uma vez efetuado pelos correios enquanto possuidora de caixa postal eletrônica solicitando nova intimação nesta última em consideração a tal pedido foi exerada a informação fiscal sobre o domínio tributário constante de folhas onde o examinante serviço de controle e acompanhamento tributário a partir de agora SECAT o jurisdicionante recomendou com base da verdade material e apesar de indicar que a ciência postal estaria apta a produzir efeitos nova ciência do acordo a cor então o endereço digital do contribuinte novo procedimento de intimação teve como data de ciência por recurso de prazo dia 5 do 11 com data de apresentação de recurso voluntário dia 25 do 11 mas inicialmente destaque de importância da informação fiscal da SECAT contra algumas argumentações requerentes o cadastro nirf informa o seguinte endereço que seria o endereço da interessada do AR datado de junho consta o mesmo endereço e em tal AR consta data e assinatura do preposto do contribuinte consta segundo o mesmo despacho no requerimento que o contribuinte foi cientificado na data de cima registrada no seu endereço registrado na base CNPJ não foi incluído no cadastro nirf o endereço digital por tudo isso a modalidade de cientificação do acordo no endereço eleito pelo contribuinte está de conformidade com a legislação segundo a SECAT a conclusão da SECAT realizada a cientificação do contribuinte por via postal no endereço do domicílio eleito registrado na base CNPJ a mesma está apta a produzir efeitos todavia em razão da verdade material e sem prejuízo do crédito tributário recomendamos que seja feita a nova certificação do acordo desta vez para o endereço digital do contribuinte assim claro está que a intimação do via postal realizada em junho cumpriu todas as formalidades previstas em lei como também devidamente indicado pela informação fiscal agora pouco relatado destaque-se que uma recomendação de nova intimação exarada pela autoridade fiscal da SECAT bem como uma indicação de possível tempensibilidade recursal por despacho de refe de origem não vincula as decisões dessa instância e também é cristalino que no próprio artigo 23 da grada 70 235 72 o parágrafo 3 está exposto a que os meios de intimação previstos nos incisos do cabo de sardírio não estão sujeitos a ordem de preferência pode interessar o seu intimado por via postal pessoal ou intimação por meio eletrônico da mesma forma não se revestiria de pertinência eventual alegação atuada no sentido do que não for intimado corretamente caso a intimação fosse pessoal por seu representante junto à delegacia de julgamento não é pertinente a alegação de que a ciência por via postal será inválida evidencia-se que a interessada busca interpretar a portaria 527 do município da fazenda conforme o seu interesse mas uma evidência de tal interpretação equivocada eu posso citar o parágrafo 3º e 4º da mesma portaria literalmente inclusive com a transcrição realizada pela própria contribuinte o citado artigo diz apenas que no caso da intimação por meio eletrônico tal intimação será feita no domicílio eletrônico do contribuinte autorizado pelo mesmo e sem autorização por via postal tal portaria não indica de forma alguma que a intimação não possa ser realizada via postal prevista no inciso 2º do artigo 1º 13 do decreto setembro 235 no endereço físico do contribuinte mesmo que exista endereço eletrônico autorizado e de suma importância sem ordem de preferência concluo da seguinte forma os planos acima sendo a primeira missão apontada nos embargos reconhecendo razão abargante para alterar o resultado julgado a fim de que o recurso voluntário não seja conhecido assim prejudicada restaria a apreciação da segunda omissão antes exposto votem a colher os embargos de declaração com efeitos infringentes mas este seria a minha decisão em cima da preliminar digamos assim a tempestividade que acredito seu presidente seja necessário submeter a apreciação do plenário ok obrigado obrigado eu queria fazer uma consideração primeiro que eu acho até que esse caso não é nem de omissão propriamente na verdade aí o que embora eu tenha admitido inicialmente como uma omissão nesse sentido tem lógica o raciocínio do patrono do contribuinte de que sempre que a gente coloca que é tempestivo e a gente não faz uma fundamentação mais elaborada estaria sendo omisso acho que seria um caso mais assim de o que na verdade a procuradora levantou foi uma questão quase que um erro material existe um no caso dos autos tem aqui uma prova de que ocorreu uma certificação por via por via postal antes então isso aí demonstraria que estaria não poderia ter sido considerado tempestivo então acho até que seria o caso assim mas é uma questão mais de forma independente do mérito propriamente da questão eu acho até que seria reolhando seria o caso de acolher como embargos nominados essa manifestação da procuradoria ainda que trazida sobre as vestes de um embargo de declaração mas também não é nada para polemizar mas é uma observação do que me parece mais adequado ao caso ponderando aqui mas eu passo para o debate eu acho que o Martim talvez ele tenha considerações a fazer que ele tem eu sei que teve uma polêmica em torno disso porque na verdade eu não estou a par desse problema porque certamente o Martim está mais do que eu mas assim evidentemente a portaria fala deverá mas ao mesmo tempo ela parece não excluir deverá ser feita ela fala que deverá ser feita eletronicamente mas ao mesmo tempo ela não exclui a possibilidade de ser feita por via postal e tem essa ponderação que o Ricardo colocou que a portaria mesmo não poderia regrar de uma maneira em contradição com um decreto que não estabelece essa prioridade essa ordem de prioridade mas eu acho que é uma questão que tem tem visões diferentes aí no CARF então eu não sei se o Martim quer fazer colocações ou quer esperar ou vistas ou de repente o pessoal seria um caso de um processo para pegar vistas porque essa questão realmente é um pouco tem uma tem uma nebulosidade digamos né há controvérsias Bom eu realmente tenho uma posição já formada em relação a esse assunto já votei em algumas oportunidades não lembro como é que a turma já se posicionou eu sei que no passado foi foi vencido meu entendimento a Câmara Superior do CARF também já apreciou esse assunto na primeira sessão que eu sei e também foi vencido os contribuintes que é meu entendimento também é acomodado a eles que seria no caso de eleito o domicílio tributário pelo DTE obrigatoriamente deve a administração intimar neste endereço eu não lembro desse julgado no dia da turma não sei que dia que foi exatamente o acordo embargado se chegou a ter essa discussão e como é que foi mas o argumento é que eleito o domicílio tributário não pode mais a administração intimar no domicílio fiscal por AR seria uma forma inclusive de boa fé da administração de uma vez que um contribuinte geralmente no caso de grande porte e tem uma estrutura muito grande ela opta por uma estrutura virtual onde ela consegue controlar muito melhor para não chegar a correspondência acabar sendo perdida na portaria imagina um banco qual o caso tem inclusive recebe uma autuação milionária ou até milionária como pode ocorrer e o porteiro lá não entregar então o domicílio tributário acho que ele vem até dar uma segurança para os contribuintes de saber que está lá no ECA que basta o contador ficar acessando não corre risco de um porteiro um zelador uma segurança terceirizado de um prédio perder esse documento então o contribuinte que opta por um domicílio tributário seja pessoa física ou jurídica eu acho que é justamente para ter uma segurança de que tudo vai ser feito lá e aí tem um um voto é uma declaração de voto que eu sempre cito do conselheiro Luiz Clávio Neto que na época é integrante da primeira sessão do CARF ele eu vou citar o número do acordo aqui que é o 9101 002 443 onde ele bem aponta a razão de por que deve ser considerado tempestivo e também tem o voto vencedor ele fez uma declaração de voto que foi vencido que também apontaria as razões do por que que poderia que o argumento contrário é que na verdade a opção pelo domicílio tributário seria uma alternativa a fazenda poderia optar por intimar onde ela quiser eu acho que isso estaria esse impedimento estaria errado até acho que não haveria prejuízo de intimado na 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 por via postal e se o contribuinte fizesse a impugnação eu não diria que teria manualidade mas o contribuinte foi lá espontaneamente e apresentou a sua impugnação mas no caso aqui verifica-se de fato não houve o a apresentação do recurso foi constatado isso a própria administração corrige esse fato o que demonstra uma boa fé né se era pra ter acabado o processo ali já que fosse inscrita em dívida ativa mas não deixou o processo prosseguir intimando novamente o contribuinte então acho que inclusive pela particularidade do caso me parece que a própria pessoa lá que encaminha ainda que a gente não possa dizer que ela fez algo errado o processo já poderia se fosse prevalecer no entendimento do Ricardo esse processo já era pra ter acabado acho que em 2016 seria quando foi feita a revelia digamos da decisão que o contribuinte não recorre na via da via postal mas por ter feito uma retificação intimado por DTE e o contribuinte ter apresentado o recurso isso conflita com os princípios que norteiam o processo administrativo fiscal e eu entendo meu reclamiento de voto quando chegar o momento de votar seria por rejeitar os embargos de declaração da procuradoria e eu entendo Rony esclarecendo aqui que eu acho que a omissão por falta de fundamentação o CPC fala lá acho que o artigo 489 parágrafo 1º inciso 2 que a decisão ela não fundamentou porque entendeu o tempestivo então acho que é esse o ponto da omissão e não seria um erro material o erro material é aquele caso de erro de escrita erro de cálculo eu acho que aqui não foi fazendo um fundamento que houve um erro de contagem do prazo eu acho que houve uma omissão quanto a não ter fundamentado porque entendeu que era tempestivo diante da particularidade do caso então eu entendo que seria há uma omissão então acho que tem que ser sanada a sua omissão mas sem efeitos infringentes e reconhecendo que o recurso era tempestivo então esse seria meu encaminhamento mas é um assunto polêmico eu acho que cabe vista para alguém que tiver mais interesse em estudar o assunto porque realmente é outros momentos a gente vai se deparar com o mesmo caso é isso aí eu já manifesto meu interesse em pedir vistos também porque eu acho que é um caso que como você bem falou né Martim que vai ter uma certa recorrência a esse tipo de situação já estou adiantando e só também não quero problemizar a relação essa questão da omissão ainda acho que não é o caso de omissão não mas não digo erro material mas talvez um lápis manifesto na análise dos documentos altos não erro material de correção mas um lápis manifesto tendo em vista que ali tem uma prova de que houve uma houve uma atimação via postar era alguma coisa que ensigaria um posicionamento por parte da relatoria mas enfim pode ficar por omissão mesmo não acho que o ponto nós temos que resolver a questão que está na que tem que ser enfrentada mesmo né então eu já já adianto que eu vou que o meu interesse pedir vistas tá então aí se o Mário quiser eu vou passar a palavra para os colegas mas até para tentar encurtar aí né vai chegar em mim eu vou pedir vistas a não ser que já tenha formado uma maioria aí eu volto das conclusões mas eu vou passar a palavra para os colegas para tentar ser conciso e também não sei se o Mário tem interesse em aprofundar o assunto ele fica com qualquer coisa ele pede vistas a gente transforma vista coletiva e todos podem ponderar também com mais vagar mas acho que a Ludmilla levantou a mão primeiro Ludmilla com a palavra nós já apreciamos sim um caso idêntico a esse era até de relatoria do Martim e quem fez o voto vencedor fui eu por causa dessa questão dessa eleição do domicílio fiscal se vocês vão pedir vistas até para eu lembro do embasamento do Martim era nesse nesse acórdão mesmo que ele acabou de de apontar mas justamente eu não vejo nenhum problema porque está escrito I então I é conjunção coordenativa aditiva que é isso que eu coloco no voto então a partir do momento você pode fazer nos dois no postal e no eletrônico não significa que a escolha do eletrônico automaticamente impede que as intimações sejam dirigidas na via postal só para sinalizar que a única pessoa que estava aqui que está aqui hoje era eu, você e Martim eu, Rony e Martim é que faz muito tempo isso então até esqueci como é que eu votei naquela vez você foi você foi pela divergência você foi parágrafo 4º você está falando do parágrafo 4º do artigo isso o inciso 1º aquele E do final que você está falando tem o voto o número do processo ainda que eu lembrava disso tenho por isso que eu vou falar agora eu acordo artigo 23 parágrafo 4º inciso 1º no final do inciso 1º tem um E ali isso esse é o E tá tá então aí você acompanhou essa divergência o Ricardo não acompanhou o Martim é claro posicionamento a gente muda o tempo inteiro então ninguém tá vinculado a nada não mas só pra sinalizar é o 2202-004-846 já que você vai pedir vista minha turma né também são outros conselheiros né mudou sim só estava eu você Martim Ricardo o Rony travou ou eu travei vocês estão me ouvindo estou ah tá o Rony travou desculpa eu travei eu travei aqui qual que é mesmo Ludmila o número é o 22-004-846 eu vou mandar aí pra vocês já que esse processo vai sair de vista mas pelo menos já dá um encaminhamento eu tô me lembrando agora entendeu então tipo eu vou eu te mando não tem não não agora realmente eu não me lembrava ter votado agora você me recordou é porque tem um hino finalzinho mas não sei passar a palavra pro Leonan então depois a gente consegue ir adiante no processo vamos ver Leonan fala com a palavra por favor suas considerações Leonan já estava aqui eu acho não estava não não estava não presidente eu observando bem o voto do relator se eu entendi bem essa polêmica foi resolvida a nível de de unidade de origem quando quando foi lavado o termo de perepção não é isso Ricardo pelo que eu tô lendo aqui considerando tal página 6 considerando tal pedido houve o termo de perepção e ele pediu anulidade do termo de perepção a nível de unidade de origem considerando tal pedido foi exarada informação fiscal sobre domicílio tributário construtas forestais onde o serviço de controle de acompanhamento tributário da delegacia de origem juridicionante recomendou com base na verdade material e apesar da indicação que a ciência postal estaria apta a produzir efeitos nova ciência do acordo então endereço digital do contribuinte então lá na DRF na DRF lá na origem se pediu anulidade do termo de perempção eles acataram deferiram e emitiram nova intimação a minha dúvida é a gente poderia aqui estar fazendo uma saneando decisões da DRF porque teve uma nova intimação a partir de um saneamento realizado interna corporis na origem a origem já reconheceu anulidade ainda que a gente queira discutir o mérito tudo bem mas a origem reconheceu anulidade e mandou emitir uma nova intimação é o que eu estou entendendo da leitura do relatório do relator e ele inclusive cita as folhas 278 279 então já ao meu ver já foi emitido um mérito administrativo interna corporis na unidade de origem na DRF então realmente lá no acordo de Ricardo o que foi embargado ele fez a tempestividade da carta que era que estava valendo quais são as páginas por favor 278 279 é a decisão da SECAT e o trecho que eu li aqui do voto da minuta aqui de Ricardo é a página 6 é o parágrafo que começou considerando é isso Ricardo é isso doutor Leonardo é que o que me chama atenção é que eu repensei a pergunta da situação porque não só porque é do CARF a decisão final mas também que eu senti uma certa insegurança na emissão desse dessa posição pela SECAT e se ela assim pela prudência recomendamos ele não chega a tomar uma decisão definitiva assumindo que era necessário o regimental então revendo toda a situação eu entendo que realmente não está resolvido a nível de judicionante agora quando ele diz recomendamos e a DRF emite o relatório emite o AR em tema de novo pra mim alguém deferiu isso aí e seguiu pra frente é uma marcha processual a gente está gravando os dados da DRF mas é a chefia de uma sessão interna da DRF judicionante eu acho que realmente cabe a nós reapreciar se for o caso bom está aí eu acho que está mais ou menos claro também abriu o documento aqui que se referiu minha percepção é um pouco próxima do doutor Ricardo isso aqui não tem a capacidade essas manifestações internas da delegacia teve uma manifestação da decisão uma decisão isso aqui é uma decisão da DRJ não 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 espaço decisório de de crédito uma decisão da delegacia propriamente isso aqui é um até porque não tem competência pra pra atestar é como é como a gente sabe tá na lei né pra atestar tempestividade ou não tempestividade simplesmente assim como eles não tinham muita certeza do que estava certo fazer eles vão lá por cautela vamos aqui também intimar pelo domicílio eletrônico porque eles não souberam interpretar a lei quer dizer não foram incisidos em relação à interpretação da lei se isso gera uma questão da boa fé do contribuinte isso é uma outra questão mas eu acho que isso não gera uma vinculação aqui pro CARF sobre essa ótica eu não concordo muito com com essa linha de raciocínio agora pode ser que entender não o contribuinte agiu de boa fé ele recebeu uma nova intimação ele achou que a outra estava não valia então ele se comportou de acordo com essa aqui considerando a pressa como vale é uma linha de raciocínio também mas enfim acho que dá pra passar a votação é o doutor Mário como vota se não tiver ninguém mais para se manifestar é é é muita informação junta né aquela essa discussão nós tivemos no último na última reunião do julgamento foi quando aquela questão do AR então já tive essa oportunidade acatar o pedido e intimar então é uma discussão que já a gente até discutiu assim no sentido de que de apreciar isso nesse sentido de apreciação de alguma coisa pela delegacia em que medida é isso é isso é a questão do mundo eu acho que é caso de embargo assim que teve uma omissão no acordo que fala o seguinte é o recurso é trepestivo e aí tem um fato lá que está dizendo que aí eu acho que haveria assim também é a presença trepestiva aí está dizendo que teve uma omissão em função da questão poderia ser de embargo mesmo mas eu acho que a vista aí é recomendável pra todo mundo amadurecer eu estou pronto pra votar eu dei uma pensada melhor aqui até tendo visto até como eu já votei anteriormente eu não vou pedir vistas mas assim fica à vontade acompanhando o que eu votei na verdade eu fui relator naquela volta lá eu acho que é competência do CARF sim estar no regimento falar que avaliado tem persistividade então não é nem competência nada da unidade não porque o sujeito apresentou o recurso ela tem que caminhar não seria o caso estou acompanhando a turma Martim abre de urgência né Martim exatamente eu só queria só dar um esclarecimento porque eu não não vou na linha do 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 artigo 23 né o artigo 127 do CTN fala que assim no caput na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário na forma da situação aplicável considera-se como tal aqui o caso inciso 2 quanto as pessoas jurídicas privadas ou as firmas individuais no lugar de sua sede ou em relação aos atos ou fatos que deram origem a obrigação de cada estabelecimento então assim o artigo o CTN diz que na falta de eleição é que se considera o lugar de sua sede no caso que o contribuinte fez uma eleição pelo seu domicílio tributário eletrônico já o decreto prevê no artigo no artigo 23 ele estabelece as formas de intimações e tem as formas de intimações tem a domicílio pessoal postal e também a intimação via eletrônica então tendo em vez que o código tributário uma lei complementar fala que permite que somente na falta de eleição ocorre poderia ser considerado o a sede da empresa eu entendo que aqui no caso como o poder fez uma eleição pelo domicílio tributário eletrônico seria o caso de considerar tempestivo e inválida aquela intimação anterior por não ter sido feito um domicílio tributário Ludmilla se você lembra aqui eu estava vendo o seu meu voto e você vai bem nessa linha que eu estou falando agora que é a mesma linha que o Luiz Flávio Neto defende lá naquele voto vencedor e o seu voto realmente ali o voto vencedor vai na linha do E do do artigo 23 e eu vou no meu voto faço justamente a crítica de por que que não é o decreto tem que se basear mas sim o CTM então só pra explicar as minhas fundamentações depois que a Ludmilla explicou as fundamentações que levou ela naquele processo da Oi então eu abro a divergência para acolher os embargos de declaração para sanar a omissão e sem atribuir efeitos infringentes ao recurso considerando ele tempestivo então não sei como é que ficaria a redação mas colher os embargos sem atribuir efeitos infringentes essa é só uma primeira votação doutor Martim ainda tem outra a gente muda aqui o Mário quer só fazer algum apontamento antes da gente prosseguir Mário por favor é só o fundamental melhor e em função da fala do conselheiro Martim na verdade o que está discutindo aqui é a forma de intimação do município tributário não é um local isolado do domicílio da pessoa jurídica ou da pessoa física então aqui o que se discute o artigo 10 do decreto 7574 regularmente 7235 ele é até mais decisivo ele fala só a intimação é o seguinte pessoal por via postal ou por meio eletrônico isso está lá também no 7235 no 23 facear a intimação não se criou um novo um novo domicílio o domicílio eletrônico não é um domicílio novo é uma forma de intimar o cidadão no domicílio dele por forma eletrônica lá apesar de se chamar domicílio tributário eletrônico na verdade a forma de intimar são somente ele não existe virtualmente ele não existe no local então pra mim é só forma de intimar não está criando aqui não se aplicaria o CTN na hora que ele faz na falta de eleição ou do domicílio tributário o domicílio tributário é o local onde está estabelecido isso aí não seria muita dúvida não só um contraponto obrigado tá Ludmila eu vou acompanhar o relator e eu também pelas razões que o conselheiro Mário Hermes acabou de falar e eu ainda crescendo né que eu não vejo aqui uma falta de eleição de domicílio fiscal pra falar dessa aplicação desse artigo 127 eu não me convenço né com todo respeito ao entendimento contrário dessa possibilidade de intimação enquanto eu estou acompanhando o relator ok Caio eu vou acompanhar o relator fazendo o destaque que o parágrafo quarto do artigo 23 ele é expresso pra dizer que pra fim de intimação considera-se domicílio tributário então ele faz a referência expressa a domicílio tributário com relação à intimação e aí ele estabelece a meu entendimento de que ele pra efeito de domicílio tributário eletrônico não exclui o domicílio tributário por via postal né aquele E ali no final faz toda a diferença então por isso eu voto com o relator ok obrigado Leonardo eu acompanho a divergência do Marte eu acho que tem uma boa fé do contribuinte eu acho que a unidade de origem também abriu uma oportunidade entender não que ela tenha declarado que era tempestiva que não era tempestiva mas ela entendeu que estava nula a intimação original e mandou uma nova intimação tem uma boa fé do contribuinte em responder e responder a tempo e modo eu acompanho a divergência basicamente é isso ok Juliano para ser repetitivo acompanha a divergência presidente ok eu vou acompanhar o relator eu acho que essa linha de raciocínio Marte é interessante mas eu fico preocupado porque ela parece que demonstra uma certa incompatibilidade do decreto com o CTN e eu acho que ele tem que ter interpretado harmonicamente então realmente me parece mais consistente essa questão que ele está seguindo mesmo a forma de intimação e não propriamente estabelecendo-se um domicílio tributário para o contribuinte enfim então ficou por maioria de votos ficaram acolhidos em barra de declaração com efeitos infringentes para fingir que você está estabelecendo o lançamento substanciado para fingir que conste como o dispositivo do acordo recorrido é o não conhecimento do recurso nos termos deste voto não seria propriamente para estabelecer o alto de fração você está dando um novo encaminhamento para o recurso decidido no recurso voluntário me parece Martinho falou Martinho levantou a palavra mas é uma questão de redação aí também o Ricardo havia comentado que teria um outro ponto para ser analisado e também aqui fiquei com uma dúvida aqui olhando o voto a minuto do Ricardo em relação quais seriam os pontos do recurso voluntário não sei se tem uma questão de legitimidade passiva a essa alegação porque ainda que o recurso seja intempestivo há conselheiros aqui do CARF que entende que algumas matérias podem ser apreciadas mesmo no intempestivo então se o Ricardo puder esclarecer um pouco mais seria haveria um outro ponto para a gente analisar e também como é que fica o caso depois da intempestividade do recurso voluntário a minha posição é que segundo o último parágrafo no dispositivo resta prejudicado a apresentação da segunda omissão a segunda omissão seria porque que eu havia considerado que o afastamento da do polo passivo estava fundamentado mesmo em não estando juntado aos autos a definitividade da sentença do tribunal da Bahia onde fica em nome dos motivos finais de ter sido afastado do polo passivo e foi isso foi uma decisão não definitiva em cima de uma decisão não definitiva a DRF de origem realmente tirou modificou o NIF mas só que realmente como diz a procuradoria isso pode ser revertido não for trazido aos autos a documentação final decisão final sentença final então isso seria a ser discutido mas só que eu entendo que por não conhecimento não seria lá atrás no acordo original apreciado se seria afastado ou não por passivo doutor Martim ok esclarecido doutor Martim sim esclarecido eu não sei se essa questão da existimidade então né eu tô com um pouco de dúvida agora o ponto se a gente teria que entrar no mérito por uma questão de ordem pública né mas não gente pelo entendimento seus não se você considera que tá intempestivo eu seria a única pessoa que poderia analisar isso aqui me corrijam porque eu voto assim agora eu voto assim eu não tô mandando meu voto só tô propondo porque a matéria pra ver qual é a matéria de fundo lá se seria a emenda do acordo anterior era o seguinte não fala em legitimidade passiva ITR documentação comprobatória para afastamento do polo passivo cancelamento do número do imóvel na resta federal NIF por decisão judicial apresentação de documentação comprobatória no afastamento da sujeição passiva pelo questionamento sobre existência do imóvel do cancelamento na NIRF por decisão judicial em seja cancelamento do lançamento então não sei Doudina se você tem um era mais por você mesmo não por mim ah não mas não tem obrigado Martim eu não vejo o porquê da gente adentrar isso até porque não vai ter efeito prático nenhum ainda que o Ricardo encaminhasse ainda que eu analisasse falasse que teria uma ilegitimidade passiva o resultado aqui tem sido 7 a 1 isso então mas pra que eu analisar isso então pra ficar vencida é assim é Leona faz a sua observação só pra gente poder não Ludmilla pode Ludmilla pode até falar melhor disso mas sempre que ela que ela conheceu matéria de ofício pelo que eu entendi o recurso voluntário pelo menos tinha que estar tempestivo o que estaria tempestivo era impugnação nesse caso o recurso voluntário tá tempestivo então eu acho que nem ela conheceria ah é era aquele caso de verdade tem isso mesmo é não faria diferença mesmo então vai ficar assim gente por maioria de votos foram acolhidos em base de declaração com efeitos infringentes para fins de não conhecer o recurso voluntário nos termos do voto do relator que ele explicita tudo aí você faz uma parte da emenda coloca o conhecimento quer dizer o acolhimento dos embargos declaração por haver omissão e outra parte da emenda fica o encaminhamento pela pela pelo não conhecimento e então é isso doutores eu vou fazer uma pausa agora agradecendo aí o patrono pela presença e vou fazer uma pausa agora para a gente respirar um pouco são 4 e 14 4 e meia aqui sem falta tá gente 15 minutos de intervalo pedir para encerrar a gravação ok obrigado a todos ok presidente gravação encerrada